Bom, boa noite, amigos e amigas. É um grande prazer que a gente recebe a Tânia Rodrigues aqui nessa palestra, que é de muita importância para todo mundo que tem, que pratica alguma coisa, alguma atividade outdoor, já que vai ser o foco da nutrição. Vou contar uma historinha rapidinha de como eu conhecia a Tânia, e daí eu já passo a palavra para ela. Muitos anos atrás, eu inventei um projeto pessoal meu, que eu dei o nome de Travessia Atlântico-Pacífico, onde eu me propunha a pedalar de São Paulo a Porto Alegre, remar a Lagoa dos Patos em caiaque oceânico, correr 20 maratonas consecutivas, uma por dia, daí pedalar de Montevidéu até Vinha Del Mar, e daí escalar o Aconcá. E a gente começou a buscar profissionais que apoiassem nesse projeto, apoio técnico, inclusive, e a gente convidou, teve uma reunião com uma nutricionista muito famosa, enfim, e a gente colocou, então, qual era o plano? E quando a gente colocou que ia fazer tudo isso, era eu e um amigo meu, ela em seguida perguntou assim, mas vocês vão fazer essa parte de bicicleta com mountain bike fora de pista? A gente falou, não, a gente vai fazer com speed pelas estradas. Daí ela falou assim, ah, então é fácil. E isso incomodou profundamente a gente, a reunião já acabou por ali, e daí a gente foi em busca de uma outra profissional de nutrição que nos assessorasse, e a gente chegou na Tânia, e a postura dela imediatamente foi completamente diferente. Foi uma postura de nos acolher, de dar apoio, independente do que a gente fosse fazer. E eu acho que é por aí. Se você planeja conseguir fazer um trekking de um dia e você quer um apoio de um nutricionista, é isso que você espera, que ela te acolha, que ela te ajude, que ela te apoie. E foi exatamente isso que a gente recebeu da Tânia desde o primeiro minuto. E foi um acompanhamento longo de um ano para realizar esse projeto. E nesse um ano todo, cada vez mais aumentou o meu respeito e o meu carinho por ela. E isso já faz bastante tempo, e desde então a gente tem estado em contato, em outras escaladas eu já pedi novamente o apoio para ela, que ela, como eu disse, com muito carinho, nos recebeu. Então, com vocês, a palavra à Tânia. Muito obrigado, Tânia. Eu tenho certeza que todos vão aproveitar muito dessa grande experiência que ela tem para nos contar. Ufa! Obrigada, Manuel. Obrigada pela apresentação. Saiba que também é uma grande honra, porque de fato eu acho que a gente tem uma conexão profissional do jeito de trabalhar, né? Também admiro muito o seu trabalho e acabo me envolvendo muito com seus projetos, por acreditar nos seus projetos e saber da seriedade que você os leva e os constrói. E eu espero hoje também atender um pouco da sua expectativa. Já vou compartilhar minha tela aqui para a gente começar. Você desativou o compartilhamento de tela do participante, Manuel. Tem algum comando que você permite compartilhamento de tela? E isso está nas configurações. Eu não sei se eu consigo acessar agora, durante a palestra. Eu acho que a gente vai ter que trocar de papel de novo, Tânia. Eu vou te passar aqui. Espera aí, deixa eu ver. Reunião, iniciar compartilhamento. Ainda me fala. Lá em cima, Zoom, lá em cima, reunião. Iniciar compartilhamento. Eu acho que deve ter alguma informação para você me permitir. Esse aí que funciona? Consegui. Tá. Ok. Então, antes de mais nada, já fiz os meus agradecimentos, mas agora quero também agradecer a grande contribuição dos meus amigos Nilson e Bete, que também conheci através do Manuel, que serão os responsáveis pela maior parte da ilustração da nossa apresentação. Então, a gente chamou de nutrição na montanha, mas na verdade a gente queria falar um pouco sobre os cuidados no preparo físico e os detalhes em relação a ir para a montanha, porque é o tema central da morgada de expedições. Então, começando pela nutrição esportiva, é uma especialidade da nutrição que, além de cuidar da saúde, como qualquer nutricionista, tem um viés mais importante em relação ao esporte, ao exercício físico, que é ter a estratégia para uma adaptação ao estresse fisiológico que é causado pelo esforço físico. Além disso, algumas modalidades precisam de controle de peso, então a gente faz o controle de peso adequado para a modalidade, assim como a composição corporal para essas modalidades em especial. E mais do que tudo, uma estratégia nutricional com essa classificação nutrição esportiva tem o objetivo de fazer uma boa recuperação muscular para a próxima sessão de treinamento. Então, desse começo de conceitos que a gente precisa compartilhar para entender por que comer isso ou aquilo no esforço, é bom a gente entender também que esse metabolismo que é individual, que cada um de nós temos de uma maneira única, mais acelerada ou mais lenta, mas é muito complexa em todos nós, é um conjunto de reações químicas de um organismo vivo, dentro ou fora das células, que a gente agora, de maneira muito simplista, vai dividir em duas vias, catabolismo e anabolismo. O catabolismo é exatamente a produção de energia, é quando a gente faz o movimento, a gente consegue concluir aquele movimento, a repetição dos movimentos, usando os nossos nutrientes, as nossas moléculas de produção de energia, energia quebrando e destruindo isso, fazendo então uma explosão energética. Isso a gente tem nesse momento uma disponibilidade de energia. Logo depois, nosso organismo se recupera, pegando esses caquinhos, esses restos metabólicos e fazendo uma reserva de energia, reconstruindo, recuperando, o que a gente chama de anabolismo. Na musculação, a palavra anabolismo é muito utilizada para mostrar o ganho de massa magra, porque cada vez que a gente recupera essa musculatura que foi destruída no treinamento, a gente consegue melhorar a sua eficiência de recuperação, usando mais ainda a energia das células satélites e, com isso, aumentando a estrutura muscular. Para que a gente tenha energia para todas as atividades que a gente se propõe a fazer, mesmo as mais simples do nosso cotidiano, a gente utiliza três vias principais de energia, que são a TPCP, a inicial de toda, é o processo inicial de qualquer movimento muscular, o anaeróbio não utilizando oxigênio para produzir energia, e o aeróbio que produz energia através da oxidação, ou seja, a utilização do oxigênio. Então, lá na corrente sanguínea, nessa linha vermelha central dessa figura, a gente tem ali disponível para a produção de energia as gorduras, os ácidos graxos que vêm das nossas camadas de gordura mesmo, dos nossos adipócitos, das nossas gorduras corporais, que se disponibilizam na corrente sanguínea para produzir energia, os aminoácidos que vieram da quebra das proteínas e que são distribuídas pelo fígado, naquela imagem do lado direito, e os carboidratos que já ficam circulando na corrente sanguínea cada vez que a gente se alimenta. Tudo isso, então, vai para uma caixinha, para um gerador de energia, que é a mitocôndria, e lá dentro, então, a gente tem a utilização da gordura, da glicose, do carboidrato, dos aminoácidos que vêm das proteínas, em partículas muito pequenas, e com uma contribuição diferente, ou seja, a participação maior ou menor para cada um deles, vai depender do tipo de exercício que a gente executa. Então, cada modalidade esportiva, cada modalidade de exercício que a gente escolhe na academia, cada modalidade de exercício que o nosso personal, que o nosso técnico nos dá como uma planilha, tem exigências diferentes lá no nosso metabolismo, na nossa produção de energia. O que a gente precisa saber é, para qual exercício a gente está fazendo, qual é o substrato predominante, e aí sim eu vou conseguir identificar também qual é a necessidade nutricional específica. Lembrando que metabolismo anaeróbicos utilizam mais carboidratos, metabolismo aeróbicos usam mais gordura como produção de energia, energia, mas todos os nutrientes participam nessa produção de energia, com o intuito de recuperar o ATP, que é o nosso processo inicial de energia. Então, para tudo que a gente faz, desde piscar, fazer qualquer movimento do nosso corpo, estarmos vivos, estamos produzindo energia, recuperando energia de ATP, adenosina trifosfato. Mas a gente também utiliza predominantemente esta via de energia, que é muito rápida, para exercícios de explosão. Então, levantar peso, ter potência de força, potência máxima de velocidade, como uma corrida de 100 metros, por exemplo, a gente vai predominantemente usar essa energia inicial e nem vai acessar, neste movimento único, os outros processos de produção de energia. Agora, se há repetição desses movimentos, portanto, talvez não seja tão forte como levantar peso, talvez não seja tão repetitivo como fazer vários tiros de 100 metros, mas alguma coisa que a gente faça com intensidade e que seja repetitivo, passa a ter uma continuidade de exercício, cujo processo de energia já depende de outro substrato que é o carboidrato. Agora, a gente chama de processo anaeróbico de produção de energia, geralmente exercícios de força, de alta intensidade, e agora sim, não é mais o ATP, é a glicose, o substrato predominante, apesar da glicose também estar participando da ressíntese de ATP. E aqui é importante a gente mostrar essa figura que parece um pouco complicada, mas é que eu quero lembrar de uma coisa muito importante nesses exercícios que a gente precisa fazer para aumentar nossa potência e nossa capacidade de força, que é o metabolismo anaeróbico. Mas quando a gente usa a glicose, então, para produzir energia, naturalmente essa cascata de produção de energia vai produzir também o ácido pirúvico, que faz uma sobra metabólica de ácido lático. Isso é um processo natural para chegar lá no metabolismo aeróbico, mas se a gente só recortar esse processo de energia e as custas de carboidrato num treino muito intenso, eu vou produzir bastante lactato, que é natural desse processo. Então, quanto mais eu fizer exercício de alta intensidade e repetir isso e produzir tanto lactato que meu organismo não consiga mais remover, ele remove, leva para o fígado, onde ele é reciclado, se ele não conseguir mais remover pelo excesso de lactato, muito provavelmente eu vou entrar em fadiga. Portanto, para o nosso organismo, os treinos mais adequados, adequados não, mais confortáveis, são aqueles que passam do metabolismo anaeróbico para o aeróbico. Então, o anaeróbico, que é esse que a gente está falando agora, ainda do uso de carboidrato, ele vai ter um tempo limitado da nossa resistência. Uma resistência anaeróbica pelos treinamentos repetitivos, resistência de velocidade por repetir esses treinos de bastante velocidade, de tiros, por exemplo, resistência localizada de força com a musculação, por exemplo, mas sempre com o tempo em que o nosso organismo aguenta. A gente vai aumentando essa capacidade com o treinamento, mas basicamente tem uma limitação, já que esse metabolismo usa basicamente carboidrato. E aí, como a gente estava dizendo, é mais confortável ser aeróbico, quando a gente pode dar uma continuidade muito mais prolongada para esse exercício. Sempre que passar de 30 minutos, a gente já está no metabolismo predominantemente aeróbico. E nesse momento, o organismo já com oxigênio em ação, utiliza a gordura como substrato predominante de produção de energia e o nosso organismo vai poupando um pouco mais desse carboidrato para que não seja, para que ele não acabe, para que a gente não entre em fadiga. Então, também é preciso treinar para isso, para que a gente consiga aumentar esse volume de treino, ter essa resistência de mais tempo de esforço. Também não é tão fácil fazer um trabalho aeróbico, apesar de ser mais confortável. A gente precisa de treinamento para conseguir ficar horas, por exemplo, trazendo uma caminhada, fazendo uma caminhada, uma subida ou qualquer outra atividade prolongada. Geralmente, esses treinos são básicos para maratonas, travessias, tanto de água quanto terrestre. E aí, nesse metabolismo aeróbico, então, a gente usa mais ácidos graxos, mais gordura, mas ainda continua usando carboidrato em menor proporção, mas ainda usa carboidrato para o exercício. Então, o que é importante a gente saber é que essa intensidade de exercício, ela vai usar mais carboidrato quanto mais subir a frequência cardíaca e, portanto, a necessidade de oxigênio. Quanto mais prolongado for o exercício, acima de 10, 15 minutos, a gente já entrou no metabolismo aeróbico, mas também vai subir a frequência cardíaca, também vai exigir mais oxigênio para a produção de energia. Então, sempre a gente vai modular a nossa limitação, tanto a aeróbia quanto a aeróbia, pela fadiga, pelo cansaço, quando o nosso organismo não consegue mais produzir energia. E se o esporte exige mais tempo de produção de energia, o preparo físico é muito importante. A gente vai testando aumentar cada vez mais essa resistência, tanto física muscular quanto aeróbia, para manter o exercício por bastante tempo. No caso da montanha, as duas coisas, porque a gente sobe, carrega peso e faz isso por uma longa distância. Então, tanto o metabolismo anaeróbico quanto aeróbico deve estar muito bem treinado, condicionado, para a gente conseguir fazer esse esporte. E esse ATP que a gente falou o tempo todo, que é a energia inicial, e que o meu organismo vai usar todos os nutrientes para recuperar e continuar o processo de energia, vem exatamente dos nutrientes que a gente come via alimentos. Carboidrato, gordura e proteína. Então, a gente ingere, é digerido, quebrado, absorvido e aí metabolizado. Entra no nosso metabolismo de produção de energia. Todo o nosso gasto energético diário para trabalhar, para dormir, para fazer exercício, para as coisas de rotina, a gente tem um número, um custo, que depende do nosso peso, da nossa atividade, das nossas condições físicas, se é menino, se é menina, tem diferenças individuais mesmo para esse gasto energético, mas sempre esse gasto deve ser coberto, deve ser um fornecimento de substâncias orgânicas oxidáveis, que são os nutrientes que estão nos alimentos. Então, a gente precisa se alimentar para dar energia para o nosso corpo, não só sobreviver, como para produzir energia. O quanto e o que a gente come, a gente segue por diretrizes. A gente já tem muito tempo de trabalho, mas as diretrizes são coisas mais novas. Antes se tinha mais consensos, reuniões de congresso, e de uns 20, 30 anos para cá, a gente já tem documentos que vão norteando os profissionais para conseguirem errar menos, ter pelo menos um embasamento quantitativo, qualitativo, numa elaboração de dieta, num plano alimentar, para que a gente consiga ter menos risco de lesão e melhor capacidade de desempenho no exercício. Então, essas diretrizes atuais, as mais atuais, tem a de 2016, do American College, que é base para a gente, a nossa nacional ainda é de 2009, e a gente tem o SSN também de 2018. A cada dois anos, três anos, quatro anos, a gente acaba renovando essas diretrizes, mas muito pouca coisa mudou nos últimos 20 anos. E aí, um pouco do que a gente vai falar agora como um fio condutor para nossas discussões posteriores, foram só recortes dessas recomendações todas, que são muitas recomendações, mas a gente puxou aqui duas ou três, dois, três pontos importantes, para que a gente tanto aplique no nosso dia a dia, como no nosso tema, que é a montanha. Então, o carboidrato, em especial, que a gente já falou que é importante na produção de energia do metabolismo anaeróbico, exercício de força, exercício de alta intensidade, ele precisa da insulina para entrar na célula, e aí a gente já viu também, que entrando na mitocôndria, é convertida em ligações altamente energéticas, energéticas, de novo, na recuperação do ATP, durante o processo da respiração celular. Mas o que eu quero falar do carboidrato, não é só o quanto a gente vai comer, e isso pode ser uma pergunta para depois, se a gente come, se a gente não come, café da manhã, almoço, jantar, e o que é mais importante, mas especialmente no exercício. A gente tem uma recomendação muito importante, que é a de calcular a quantidade de carboidrato por peso corporal, durante um esforço. Quanto mais intenso for esse esforço, mais carboidrato eu vou precisar, e quanto mais pesado eu for, mais energia eu vou precisar. O peso também é uma carga que precisa de energia. Então, subir com carga, com mochila, e subir com alto peso, requer um pouco mais de carboidrato do que um indivíduo mais magro, mais leve, para fazer esse processo. Tanto que em corridas de longa distância, muitas vezes os atletas querem ficar com o menor peso possível, ciclistas também, para ter menos carga, para se carregar no fim de uma prova, quando já tem uma fadiga. Mas onde eu quero chegar é, se não tem esse condicionamento, se não é um atleta de alto rendimento, e quer chegar sem fadiga, a gente precisa ter pelo menos, se a gente não for calcular por peso corporal, pelo menos por tempo de esforço. A cada hora que eu me colocar naquele esforço, eu preciso estar repondo, preciso repor de 30 a 60 gramas de carboidrato por hora. Para a gente colocar em termos práticos, vamos pegar esse número 30, 30 gramas de carboidrato por hora, e transformar isso em alimento. Um pão francês, essa delícia que todo mundo adora na chapa, no café da manhã, seria um bom representante. Um pãozinho tem aproximadamente 29 gramas de carboidrato, bem próximo do 30 que a gente tem de recomendação. Seria como comer um pãozinho a cada hora de um esforço de alta intensidade. Ou batatas cozidas, uma batata grande tem aproximadamente 20 gramas de carboidrato, é a quarta coluna dessa apresentação, é onde está o CH, eu teria que comer uma batata e meia. Num esporte de aventura, num esporte de escalada, de montanhismo, é muito difícil, além de tudo que a gente tem que carregar, ainda levar mais alimentos para repor essa energia durante o processo. Então, a gente pode variar essa quantidade, essa fonte de carboidrato, a gente tem que ter vontade de comer e tem que chegar perto dessa quantidade de carboidrato. Então, sanduichinhos, a banana, uma banana prata, por exemplo, tem aproximadamente 18 gramas de carboidrato, não é pouco. As frutas secas, elas são menores em quantidade, perdem água e concentram mais açúcar, mais carboidrato, elas são ótimas fontes de carboidrato, tem 20, 30, 40 gramas de carboidrato por porção. E se cabe, se dá para levar também outras formas de farinha, que são ótimos carboidratos. Quando a gente não atinge a quantidade razoável, não muito distante da recomendação, para manter a energia de uma atividade muito demorada, o que a gente pode fazer também é usar o recurso da suplementação de carboidrato. Essas suplementações podem ser pós de carboidrato, à base de mandioca, derivações de mandioca, de batatas, que uma vez misturados em água, fazem uma recuperação muito rápida desse carboidrato, uma vez que tem um esvaziamento gástrico rápido, né? Os líquidos são mais rápidos de serem absorvidos. Existem também os carboidratos em forma de gel, carboidrato de amido tem essa característica que no calor pode virar um mingau, um gel, e é uma forma com menos água da gente também ingerir esse carboidrato. E também tem as barras, que não são feitas só de carboidratos, elas vão ter gorduras, proteínas para ter essa forma de barra, e algumas balas que parecem balas de goma, que são basicamente as de carboidrato também para o esporte, porque ocupa menos espaço para a gente carregar. Então, se a gente pensar em sachê de carboidrato em gel, que são muito fáceis de levar em qualquer bolsinho das roupas que a gente usa, a gente já teria sachês com, no mínimo, pelo menos a média mínima, de 20 a 25 gramas de carboidrato para cada embalagenzinha dessas. Então, só para a gente ilustrar um pouquinho aqui, não é propaganda, mas era uma imagem que a gente achou na internet para dar uma ilustrada. Isso é muito fácil, porque a gente só arranca a tampinha e espreme esse sachê na boca para a gente engolir, tomar água, e aí a gente já tem uma absorção também rápida, não tão rápida quanto a de pó na água, mas bastante rápida e bastante eficiente. As barras, como a gente disse, elas não são só de carboidrato, senão elas seriam barras de farinha, barras só de carboidrato, não dá liga, não dá formato de barra. Então, a gente tem essas misturas que basicamente são carboidratos. Então, por exemplo, uma composição de 40 a 50 gramas de carboidrato, e aí a gente teria até 10 gramas de proteína, porque se tiver muita proteína também a digestibilidade fica mais difícil, você precisa mastigar mais, ela fica mais endurecida, demora mais para absorver, e o objetivo não é demorar para absorver, é sair rápido do estômago para disponibilizar para o músculo. Essas barras podem ter vitaminas e minerais, mas elas não devem ultrapassar as recomendações diárias, que a gente chama de DRIS, que é até 100% dessas recomendações. Então, basicamente, essas barras também são importantes para uma atividade muito distante, muito longa, muito demorada, para dar um poder de saciedade, senão a gente coloca só gel, uma hora enjoa, não consegue mais engolir o gel, fica com deficiência de carboidrato. Então, às vezes, um alimento, um produto que dê mais saciedade, também te mantém com mais tempo distante entre essa recuperação. A gente pode até demorar mais de uma hora e meia, duas horas, para recuperar, se a gente estiver bem alimentado. Nessa mesma composição, parecida com a barra, que a gente tem proteína e tem carboidrato, com um pouco mais de proteína e com pouca gordura, também tem os meal replacements, ou seja, usar umas misturas de shakes que tenham calorias, que tenham carboidratos, que tenham gordura, também vitaminas, na mesma quantidade recomendada por dia. E aí, isso pode ser, tanto para as dietas que eu precise aumentar as calorias, as pessoas que têm muito baixo peso, que precisa aumentar peso por algum motivo, ou para substituir alguma refeição que eu não possa fazer. Se a gente, na terça-feira, a gente ouvindo o Aguinaldo, né? Sair meia-noite de um lugar para chegar em outro, e aí o café da manhã, meia-noite, não era do hábito, come pouco, três horas depois, já em movimento, tem muita fome. Então, seria uma maneira de colocar uma refeição líquida, um pouco mais balanceada, para a gente suprir as necessidades para uma longa caminhada, quando a gente não tem uma ingestão alimentar adequada. E lá nas recomendações, nas diretrizes também, a gente tem as proteínas, que eu também quero salientar aqui alguns pontos. Primeiro que a gente também usa proteína na produção de energia. Quanto mais longo for o exercício aeróbico, mais aminoácidos entram nessa respiração celular, que é o ciclo de Krebs. Então, não tem a mesma quantidade do carboidrato, vai chegar a 10% só da produção de energia total, mas é bastante importante, uma vez que proteína, para o nosso organismo, é a base da construção e reparação. Nossas células são formadas em 50% por proteína. Então, eu não quero desviar as proteínas que fazem recuperação celular, que produzem anticorpos, que produzem hormônios, para produzir energia. Eu quero ter a proteína para fazer todas essas células importantes, ainda fazer a recuperação muscular e sobrar um pouquinho de proteína, ou seja, de aminoácidos, para entrar nessa produção de energia, quando eu me proponho a fazer uma atividade muito demorada. Então, aqui também eu quis salientar as quantidades, que muitas vezes as pessoas ou passam demais, elas comem muita proteína, porque é desnecessário, ou elas comem menos proteína quando a gente vai calcular por peso corporal, porque é individual essa recomendação, depende da nossa massa, do nosso peso, quanto mais células eu tenho, mais proteína eu preciso. Então, se eu faço só atividades aeróbicas, e eu não me proponho a fazer exercícios que eu tenha que aumentar a força, aumentar a massa magra, eu posso ficar com até 1,4 gramas de proteína por quilo de peso total, aquele peso da balança. Se eu quero fazer um exercício de ganho de massa magra, eu preciso fazer uma recuperação, aumentar minha massa muscular, essa quantidade tem que subir para até 1,8. Às vezes a gente até trabalha com 2 gramas de proteína por quilo de peso, porque não é o suficiente em 1,8. Mas nas diretrizes a gente tem esses números. Então, ter proteína em todas as refeições é muito importante, especialmente no preparo para ir para a montanha. Muito provavelmente lá, com a disponibilidade alimentar regional e do local, eu não tenha a quantidade total de proteína que eu precise. Eu preciso já fazer o meu preparo físico com as quantidades de proteínas adequadas. Proteínas ótimas, com todos os aminoácidos essenciais no único alimento, são de origem animal. Mas as proteínas de origem vegetal, como quinoa, como sementes oleaginosas, os feijões, as lentilhas, as ervilhas, também são fontes de proteína. Porém, a gente precisa sempre colocar uma composição de um grão com outro, porque nenhum dos grãos, nenhum dos vegetais, tem todos os aminoácidos que o nosso corpo precisa, diferente dos animais que tem. Então, se a gente optou por comer só proteínas vegetais, eu tenho que fazer misturas dessas fontes para garantir que não vai faltar nenhum aminoácido essencial. Ou seja, aquele aminoácido que eu não tenho como produzir, nosso organismo não produz. E ainda para aqueles que não são veganos, hoje também se tem muito no mundo inteiro uma divulgação de proteínas de insetos. Pela dificuldade de ter proteína para a população do mundo todo, pela sustentabilidade, que a produção de proteína de gado é muito cruel com o planeta. Então, pela sustentabilidade, pela necessidade de proteína, tem cada vez mais aparecido insetos como um monte de proteínas. Muitos suplementos já usam farinha de insetos e as pessoas nem sabem, mas já estão comendo farinhas de bichinhos. Suplementos, por falar em suplemento, uma maneira de a gente levar proteína para uma viagem dessa, para um esporte desse, seria em forma de pó. A gente aumentaria a ingestão de proteína em qualquer lugar do mundo que a gente estivesse, tentando cobrir a necessidade de caso as refeições disponíveis não tenham a quantidade de proteína adequada. Isso também é muito usado aqui no dia a dia, para essas dietas com maior necessidade de proteína, que são calculadas por quilo de peso. Então, essas proteínas em suplemento, elas são em pó. Algumas marcas já fazem caixinhas prontas para beber. Ou barras de proteína, quando a quantidade de carboidrato vai ser menor do que a quantidade de proteína, diferente daquela barra que a gente mostrou agora há pouco. Então, geralmente são os pós que podem ser de soro de leite, que é chamado de whey protein, da caseína, que é a parte mais sólida do leite, que é o que vira queijo e iogurte, do ovo, que é a clara do ovo, e as vegetais, que podem ser soja, ervilha e arroz. Então, esses pós todos podem ser para veganos e podem ser para unívoros, mas o objetivo seria atingir as recomendações nutricionais quantitativas. Em relação às gorduras, a gente não vai salientar muita coisa, tanto que eu só fiz questão de colocar essa foto para lembrá-los que gordura é muito importante também para a imunidade, para os anticorpos, para os hormônios, para a formação de pele, para a recuperação do nosso organismo, mas principalmente as gorduras insaturadas e poliinsaturadas. A gordura da gema do ovo, a gordura do leite, que vira creme de leite, manteiga, e a gordura das carnes vermelhas são saturadas e essas deveriam fazer parte de um terço do total de gordura que a gente come durante o dia. Então, a gente precisa dar mais ênfase às sementes, às frutas que têm gordura, como açaí, abacate, aos peixes e às gorduras vegetais. E também lembrar que não é só de carboidrato e proteína que o nosso músculo é feito. Quando a gente produz energia, todo esse processo é tão complexo, tão complexo, que a gente precisa de vitaminas nesse processo. Então, no metabolismo A, na aeróbio, que é o de força, eu uso mais complexo B. No metabolismo, que é o aeróbio, que a gente usa também a gordura como energia, entra também a vitamina C nesse processo de produção de energia. Um ponto importante para a gente chamar a atenção aqui, mais do que colocar de recomendações, acho que a gente pode falar desse grande grupo vegetal para eu ter vitaminas e minerais, mas é exatamente a falta deles. Então, se eu não tiver B1, B2, B3, ácido pantotênico, biotina, B6, B12, que são as vitaminas do complexo B, que estão nos feijões e nas proteínas de origem animal, se eu comer pouco, por exemplo, de uma dieta que seja basicamente frango com batata doce. É um bom exemplo porque está um pouco na pauta dos jovens de academia. Muito provavelmente vou ter deficiência dessas vitaminas do complexo B e os meus sintomas, eles vão transitar da fraqueza muscular para anemia, pode até passar por depressão, eu vou ter menor capacidade de treinamento, a fadiga é tão constante que eu posso provocar uma lesão. Então, as vitaminas são muito importantes, mas eu tenho que ter uma variedade alimentar para que eu consiga ter todas as vitaminas no meu dia a dia. Um outro ponto importante, que a gente falou de metabolismo, catabolismo e anabolismo, então, catabolismo, lembrando, meu organismo usa, produz energia às custas da glicose, dos ácidos graxos e dos aminoácidos. Mas daí ele precisa de elementos, de minerais que estão relacionados exatamente com a ingestão de leite e de proteína de origem animal. Cálcio, magnésio e manganês são muito importantes para esse processo de produção de energia. E o cálcio aparece mais uma vez, também ali como responsável, participando, um papel muito importante no processo de reconstrução. Então, de novo, a gente vai precisar de proteínas de origem animal, do leite, para ter mais facilmente esses nutrientes e, no caso dos veganos, ter a maior quantidade de sementes que tragam esses minerais para fazer o melhor metabolismo, anaeróbio e aeróbio, e assim eu ter produção de energia, catabolismo, recuperação de energia, anabolismo. No caso do cálcio, o gergelim é uma ótima fonte para os veganos. E é por isso, então, que a gente precisa sentar para comer, quando a gente está nesse processo de longa duração, para recuperar a energia. Só que como a gente está falando de montanha, a gente fala de frio, a gente fala de alguns horários diferentes de alimentação, do acordar, do subir, voltar, a gente também tem, basicamente, à disposição alimentos mais cozidos, alimentos mais quentes, e isso faz com que esses alimentos tenham menos fibras. E a gente estava falando na terça-feira de usar banheiro, então eu acabei aproveitando para falar um pouco disso. Se houver o intestino preso, tentar buscar ao máximo, quando a gente estiver fora da montanha, com possibilidade de comprar, ou ter no hotel, ou no restaurante, enfim, alimentos que sejam fontes de fibras e efeitos laxantes. Então, sementes, por exemplo, nozes, amêndoas, amendoim, pela gordura e pela fibra, tem efeito laxante. As fibras de talos e de caules, como do brócolis, do aspargos, tem efeito laxante. As enzimas têm efeitos laxantes, como do kiwi, por exemplo, e acho que sempre é muito mais fácil de a gente achar mamão. Então, se a gente juntar, se tiver kiwi, ótimo, tem um efeito laxante muito bom, mas não é fibroso, eu preciso também ter fibra. Então, se eu juntar aveia com mamão, se a gente conseguir, e é bom levar até aveia caso no lugar não tenha, dependendo de onde você vai, para onde você vai, semente de linhaça, enfim, você vai ajudar a ter nessas fibras um bolo fecal maior, que quando a gente ingere água ele fica mais pesado, facilita a evacuação, uma vez que os alimentos quentes e cozidos não fornecem tantas fibras para esse processo. E não tem viagem boa se a gente não for passear pela cidade para conhecer as delícias gastronômicas locais. E aí pode acontecer o contrário, né? A gente pode até não ter o intestino tão preso, mas ele já pode ficar até solto, quando a gente não consegue resistir a esses banquetes, isso é até um convite, né? Olha que foto mais maravilhosa, Nilson e Beth. Delícias açucaradas, a base de farinha e de gordura, algumas delícias que na culinária japonesa seria aqui um gyoza, mas deve ser alguma coisa com a massinha igual, ou uma fritura dessa, que também pode aumentar o teor de gordura do intestino, modificar a nossa microbiota e causar uma diarreia, ou num passeio pela cidade com essas comidinhas que são distribuídas ali de maneira, em momentos de pandemia, eu diria, sem nenhuma segurança alimentar, né? Todo mundo junto, conversando, falando e colocando a mão nas coisas. Hoje a gente tem mudado um pouco. Então, se acontecer isso, a ideia é a gente não experimentar novidades locais antes de cumprir o que você pretende fazer ali. deixar pra seguir os seus guias, eles sabem tudo que pode fazer mal ou fazer bem, é muito importante não se aventurar, porque você está lá num processo de esforço, e isso pode lhe custar muito. Mas se acontecer de soltar um pouco mais o intestino, comer alguma coisa que não fez bem, das nossos alimentos obstipantes, muito provavelmente você vai encontrar batata e arroz facilmente pra ajudar nesse processo. Então, se ele está preso, a gente vai evitar esses carboidratos e colocar mais aveia e a mamão. Se ele estiver solto, a gente coloca mais batata e mais arroz pra prender, ajudar a prender. Então, é importante ter sempre esse cuidado nas escolhas alimentares, né? Tem já todos os locais escolhidos pra que isso aconteça de maneira adequada e segura. E assim a gente faz a nossa recuperação de energia e ainda se prepara pra próxima sessão. Um outro ponto pra gente finalizar aqui a apresentação e começarmos a conversa é a hidratação. Apesar de frio, o seco faz com que a gente tenha uma perda de água importante. Eu quero explicar um pouco mais esse processo pra gente entender como é importante fazer uma hidratação adequada, não é de grandes volumes, de poucos volumes, mas precisa ser contínua. A gente tem um mecanismo de termorregulação que protege nosso corpo tanto contra o superaquecimento quanto o resfriamento. Ele vai produzindo calor quando a gente está num ambiente frio e ele resfria nosso organismo quando a gente está num ambiente quente, sem falar do que o nosso corpo produz de energia interna no movimento. Então, se eu tiver uma situação muito longa de esforço, muito provavelmente eu causo um distúrbio homeostático que vai levar a uma redução do volume plasmático, minha temperatura interna aumenta, aquela tal termorregulação fica totalmente desequilibrada. Com isso, eu tenho menos nutrientes chegando nas células, eu vou produzir menos energia. Com isso, eu vou entrar em cetose, que é um desequilíbrio de produção de energia às custas da nossa gordura corporal, que é tóxica, dá dor de cabeça, causa tontura, irritabilidade, mau humor. Redução do glicogênio muscular, que é o carboidrato que fica dentro da fibra muscular pra produção de energia naquele metabolismo anaeróbio principalmente, mas também do aeróbio. Menos capacidade importante de trabalho, então eu vou parar e falo, não consigo mais, eu não aguento mais dar nenhum passo. Entrou em fadiga e tudo que a gente não quer. Então, além de comer, eu tenho que manter uma hidratação pra eu conseguir evitar atrasar ao máximo a fadiga. E tudo ao mesmo tempo. Então, tanto a radiação solar me traz o calor pro meu corpo, como o meu corpo fazendo o meu trabalho de exercício produz calor e vai pro meio externo, fazendo uma radiação desse calor, uma convecção. Tanto eu trago também a radiação solar refletida do solo, como a alteração da temperatura externa fria com o meu corpo quente, tentando manter a adequação dessa temperatura, produzindo e perdendo mais calor. Essa perda de calor, por convecção, por exemplo, é quando a gente tem naturalmente o nosso ar próximo da pele que mantém a nossa temperatura, que atua como uma zona de isolamento. Mas quando a temperatura externa é mais fria, começa a competir com esse calor que a gente produz. Claro que a gente tem roupa adequada pra isso, pra manter esse calor na superfície do nosso corpo. mas é tirar a roupa pra fazer xixi, é pra tirar a roupa pra ir dormir, é tirar a luva, qualquer situação que tenha o frio, você já está perdendo calor pro meio externo. E a condução é a mesma coisa. Quando a gente toca no gelo, ou seja, a gente derrete o gelo, o nosso calor, o calor corporal, tende a manter o calor naquilo que a gente encosta. Se a gente está no meio de gelo, provavelmente a gente vai tentar fazer isso o tempo todo, o nosso organismo tenta fazer o tempo todo. E a vibração permanente das moléculas que acontece na nossa produção de energia, na nossa manutenção de temperatura corporal, também elimina calor. Então, só em repouso, a gente já tem 60% desse calor de radiação que a gente produz no dia todo. Então, só de respirar, só de viver, a gente já perde calor também, que o nosso organismo tenta se manter com temperatura estátua. E o suor, que é a nossa forma de resfriamento do corpo, quando a gente está muito quente, muito provavelmente vocês sintam muito menos, a não ser que tenha, de fato, feito muito calor naquele momento onde vocês estão, e a roupa estava muito quente e começa a produzir dentro da roupa. Mas, normalmente, o próprio exercício já produz o calor interno, a temperatura interna, faz com que o meu organismo se prepare para o resfriamento, produzindo suor. E aí, a gente tem a perda de calor, através do suor, e o suor fica na roupa que a gente está usando. Por isso que a gente tem que fazer uma recuperação, uma reposição de água o tempo todo. E essa água, ela é importante para manter o transporte desses nutrientes que a gente falou que vai fazer a produção de energia lá na célula, produzir a urina para a gente jogar os restos metabólicos para fora, e a produção de suor é importante para dissipar o calor que a gente produz no movimento. Quando a gente desidrata, é porque a gente provocou um desequilíbrio na dinâmica dos líquidos, ou seja, a minha ingestão foi inferior àquilo que eu perdi. Perdi por qualquer motivo, só de ambiente seco, a gente também perde pela respiração. Então, a gente tem que fazer a reposição de água, existem as maneiras, e eu estava vendo que tem até mais novidades para fazer essa adequação da água local, mas o que a gente mais usa é o cloro orgânico, o de cloro, o isocianurato de sódio, que a gente usa para fazer, deixar a água potável. Mas se a gente tem pouca água, ou se a água não é suficiente para fazer a minha reposição rápida, eu muito provavelmente estou precisando de sódio. Sódio e carboidrato são absorvidos no mesmo sítio intestinal, portanto, levam mais moléculas de água, fazem pressão e levam moléculas de água mais rapidamente para a corrente sanguínea. Por isso que soro, fisiológico, reidratantes em geral, são compostos de sódio e de açúcar para garantir a velocidade de absorção desses líquidos. Então, tem as bebidas esportivas que a gente pode levar, e tem também as bebidas sem carboidrato, só repositores hidroeletrolíticos e na versão sem água são as cápsulas de sal. Dependendo do lugar, às vezes a gente acaba precisando de uma cápsula de sal para fazer uma reidratação mais rápida e mais urgente. Até porque a gente tem um peso limitado na mochila, então quanto menos peso a gente estiver levando de alimentos que produzem energia e que consigam fazer a reposição de eletrólitos, melhor. era isso que eu tinha para colocar para vocês e agora quero ouvi-los. Bom, Daniel, muito obrigado. A palestra foi fantástica, tem muita informação e eu queria contar para vocês que essas palestras estão sendo gravadas e elas vão ser disponibilizadas nos próximos dias para vocês poderem revisar e consultar todos esses dados que a Tânia de forma tão brilhantemente colocou para a gente. A maneira como a gente está trabalhando com perguntas, se vocês colocarem o nome de vocês ali no chat, eu vou chamando pessoa por pessoa e daí vocês podem fazer as suas perguntas. Daí vocês ligam o microfone e podem fazer. Então, vamos lá. O Manuel vai conduzir para mim. Opa! Isso. Big Man? Obrigada, Manuel. Isso. Big Man? Ah, eu vou... Vamos tirar... Ela está... Ok. Eu vou tirar a tela. Está bom, Tânia? Vou tirar... Não saí ainda? Acho que não. Está com a tela. Aqui. Ui. Não tem nada comprometedor aí na tela. Já pensou? Ui. Não tem. Eu estava sem os slides, só a tela que ficou aparecendo. Eu não tinha interrompido. É verdade. Pronto. Agora... Big Man? Oi, Manuel. Boa noite. Boa noite. A minha pergunta a princípio era para entender o cálculo do meu peso corporal versus a reposição de carboidrato e proteína. No caso, né? Porque ela... Em algum momento aí na palestra ela falou de 30 a 60 gramas. Só que no meu caso o meu peso é um pouco maior do que a média geral. Então, fiz aqui um cálculo rápido e já achei que seria em torno de 80 gramas. Aí a minha dúvida é aquele cálculo dado é por hora de exercício tanto de proteína quanto de carboidrato? Não. De carboidrato a gente colocou só o cálculo para a ingestão durante o esforço. Então, se você usar por quilo de peso que vai ser 0,7, 0,8 gramas por quilo de peso pode parecer uma grande quantidade. Então, você pode cair para o mínimo que seria independente do seu peso. Daí não depende do peso. É por hora 30 gramas de carboidrato. Daí a gente não está considerando o peso corporal para o esforço. E a proteína o cálculo de 1,2 1,4 é para o dia para o dia todo. Vai ser distribuído ao longo do dia e não para o exercício. Perfeito. Perfeito. Muito obrigado. Imagina. Gabriel Abreu. Alô, boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Na verdade, uma dúvida não é uma pergunta específica. Eu tenho algumas experiências de viagem de bicicleta, de travessias, de cinco dias, seis dias, quatro dias. E aí, o que eu venho percebendo nessas viagens é assim. As primeiras viagens eu me alimentava de uma forma um pouco mais lanche, carboidrato, pizza, porque dava aquela fome exagerada, né? E eu acabava me sentindo mal, empontufado, saciava aquela vontade inicial que eu chegava com muita fome, devorava uma pizza com coca e eu achava que estava correto. Eu sou professor de educação física também, mas a gente também é. E aí, com o passar do tempo, nas viagens seguintes, conforme eu fui cada vez estudando mais essa parte também, fui aplicando amém, eu comecei a perceber que mesmo nesse tipo de atividade, chegando no local, eu dividindo mais as alimentações, menos carboidrato, dando uma importância maior às gorduras e proteínas, e ao longo entre as principais refeições. Eu levei mais castanhas, levei alimentos diferenciados, eu acabei tendo uma viagem muito melhor, não tive nenhum comprometimento energético durante, e eu achei muito mais interessante. E aí, no caso, eu queria saber dicas suas, no caso, nesse perfil. Então, se esse perfil está mais correto, trocar uma quantidade maior de carboidratos e dividir essas porções por outros alimentos, de repente, de proteína e gordura, e deixar os carboidratos mais para as refeições principais. Digamos assim, eu fiz uma parada para o almoço e depois eu sei que vou fazer uma parada para a janta, mas essa janta pode ser sete horas da noite ou pode ser meia-noite, conforme eu cheguei na pousada, no acampamento e tudo mais. Então, essa é a realidade de uma situação desse tipo que acredito que é muito próxima do montanhismo, do objetivo de hoje da palestra também, com certeza, porque às vezes a pessoa falou que vai chegar três horas da tarde no acampamento, mas pode acontecer alguma coisa e eles chegaram às sete horas da noite. Sim, sim. Nossa, Gabriel, foi muito importante ter falado porque a gente vai diferenciar um pouco mais a explicação. Então, quando você fala de bicicleta, se ela for muito longa, então a gente tem um metabolismo mais aeróbico. Quando a gente fala de subida, mesmo sendo longa, o subir, o carregar o peso e a falta de oxigênio, enfim, a gente tem mais períodos de anaeróbio. Então, no aeróbio, quando você comia a pizza, estava aqui me segurando para não me arrancar os cabelos, estava tudo errado, porque a gente fala pizza é carboidrato. não, pizza não é carboidrato. A quantidade de gordura da massa mais a gordura de recheio torna aquele alimento muito mais gorduroso do que de carboidrato. Então, saciedade, sim, mas a digestão é muito demorada. O carboidrato, ele digere, absorve, se ele for puro. Vamos pensar em duas coisas bem diferentes. Vou colocar uma torrada, sem nada, farinha só, e uma fatia de pizza. Se a gente comer a torrada, em 30 minutos, a gente já absorveu. Se a gente comer a fatia de pizza, provavelmente vai levar duas horas, três horas, quatro horas para ter esvaziamento gástrico total, porque a gordura demora um pouco mais. Quando você, por que eu estou falando de aeróbio e estou falando de gordura? Quando você, sabiamente, mudou a composição da sua alimentação com mais legumes, mais verduras, mais frutas, em frutas secas também tem carboidrato, e no metabolismo aeróbio, ou seja, no metabolismo que eu estou pensando que tem um tempo mais flat, assim, que você consegue fazer um rodado sem, não vou falar que não tem esforço, porque eu sei que tem, vocês são malucos de ficarem três horas na estrada, mas é mais confortável porque você tem a respiração e a produção de energia predominante da gordura corporal. Então, você não precisaria comer muito, você só precisaria não ter fome. o organismo sabe usar predominantemente mais a gordura nesse metabolismo, nesse exercício, nesse processo. Então, quando você mudou a sua alimentação para algo mais leve, pequeno, que tirava a fome e você conseguia rodar e quando esgotava a energia do músculo, porque chegou uma hora que esgota, você vai entrar em fadiga se você não comer carboidrato. Mas aí já estava na hora do almoço ou na hora do jantar e você tinha a reposição desse carboidrato. Então, o que você acabou fazendo agora para depois da coca com pizza foi essa modalidade. Está certíssimo. Ah, Então, essa ideia eu mudei... Tem uma explicação para isso. Ah, legal. Eu acabei mudando por conhecimento pessoal, até por uma dieta pessoal em casa, família, e acabei levando isso para as viagens também. E acabou dando certo perfeitamente. Inclusive, recentemente fiz uma última viagem de quatro dias que teve esforço mais anaeróbico também, porque apesar de ser bicicleta, a gente carregou muito a bicicleta, subiu muito montanha com a bicicleta. Mas, mesmo assim, deu certo, exatamente. Eu consegui dividir as principais refeições com uma porcentagem maior de carboidrato e durante somente esses alimentos de outra fonte energética. você fazia uma reserva e depois fazia uma recuperação. Também é ótimo. Ah, legal. Muito obrigado pela explicação. Imagina, que bom. Boa noite a todos. Obrigado pela participação. Elizabeth. Beth? Abriu o microfone? Abriu. Abriu. Boa noite, Tânia. Tudo bem com você? Tudo ótimo. Legal. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Quando a gente vai para a montanha, na medida em que nós vamos subindo, a fome vai diminuindo. E acho que uma coisa que normalmente a gente sente é que aquilo que você comia nos primeiros dias, quando está chegando perto do cume, você está comendo metade ou às vezes até menos do que metade. O último dia, que é o dia mais intenso, que eu acho que deve ser o dia mais anaeróbio, até por conta da falta de oxigênio, é o dia que talvez a gente devesse priorizar alguns alimentos. e aí eu queria que você desse essa dica, quer dizer, no dia que antecede ao cume, no próprio dia do cume, quais seriam os alimentos que a gente deveria priorizar para ter energia fácil, que uma coisa que a gente percebe é que você subir num dia, normalmente dura 15 horas, 16 horas, e subindo, diminuindo o oxigênio, a sensação de fadiga vem, vem forte. Isso pensando em alguma coisa acima de 5 mil metros, 5, 6 mil. É, não é nada uma coisa assim pequena, não é? Sem emoção não tem graça, né? Mas isso é muito verdadeiro. Quando a gente tem o centro da fome e o centro da sede, que são regulações cerebrais, muito próximos. Então, quando se tem desidratação e quando o corpo está mais quente, são duas situações, desidratação e corpo quente, desativa o centro da fome. Na montanha, então, quando você está já lá em cima, sem oxigênio, a fadiga já é inerente, o esforço físico também acaba aumentando a temperatura central do seu corpo. E as perdas de água pela respiração, pelo ar mais seco, também causa essa desidratação. Então, é natural, fadiga, desidratação, calor, desativa o centro da fome. Parece uma incoerência, nosso corpo precisa de mais energia nesse momento de fadiga, mas ele não tem como processar, ele está totalmente desequilibrado, ele precisa de novo se reorganizar. Então, a energia mais rápida e mais fácil é carboidrato. Eu sugiro até que aqueles sachezinhos de carboidrato sejam guardados para esse momento, lá para o final, em que você não tem grandes trabalhos de mastigação, é só engolir e se hidratar que em 10, 15 minutos já tem energia. Eu acho que esse carboidrato mais simples, mais fácil de ser absorvido, ele deve ser guardado lá para o finalzinho mesmo. Esses sachês, normalmente, eles são mais artificiais, né? Um chocolate é uma alternativa melhor ou não? Não? Não, Nilson, os sachês não são artificiais, eles são, deixa eu te dar um exemplo, pode até ser caseiro, você pegar, por exemplo, amido de milho e cozinhar, fazer um gel disso. Então, tem marcas que são orgânicas e naturais, inclusive, elas são massinhas de tapioca ou massinhas de amido de milho. E decorante, sem edu corante, geralmente, eles vão usar um adoçante mais natural, que vai ser açúcar de cana mesmo, em xarope de cana, alguma coisa assim. Mas tem versões mais industriais, mais coloridas, sim, mas a base, o carboidrato base pode ficar tranquilo que é um semi-processamento, não é uma coisa tão ruim. Aliás, o não processado, que seria, por exemplo, comer grão de milho ou arroz integral, não é indicado. A fibra precisa de mais tempo de digestão e a gente não tem isso a 5 mil metros. A gente não tem mais essa capacidade física de tanto trabalhar a digestão como distribuir sangue para as extremidades. Você vai competir numa situação em que a gente tem pouco oxigênio. Então, nesse momento, quanto menos você exigir o seu corpo lá dentro, é melhor para você ter o movimento e ter o sangue nas extremidades para levar os nutrientes. Então, dá para ser caseiro, inclusive, como eu estou falando, que é uma massinha de tapioca, massinha de tapioca em gel, não é massinha seca, como a gente coloca na frigideira. Tem que ser cozida com um pouquinho de água para virar um gel, virar uma melequinha, pode ser um sagu de tapioca, por exemplo. É esse carboidrato que a gente está falando, dessas gominhas que cozidas viram uma geleia. E aí você dá o sabor que você quiser. Ou não dá sabor nenhum também. A versão pura não tem nem gosto de nada. mas é muito fácil. Cinco minutos aumenta a tua glicemia numa situação de fadiga por estresse. Os açúcares tipo destrozol também é legal ou não? É da mesma família, isso mesmo. Esses géis, eles são feitos de maltodestrina e destrozol, que é a destrina. Exatamente. É essa coisa. Esse tipo de quebra do milho, é feito disso mesmo. E o chocolate, sinto te deixar frustrado, ele tem 30, 40% de gordura, ia cair um pouco na conversa que a gente teve com o Gabriel. Dá saciedade, mas ao mesmo tempo a gordura fecha um pouquinho a saída do estômago, vai impedir a passagem rápida do açúcar para o meio do intestino, que é onde acontece a absorção. Então, nesse momento, lá em cima, não é legal o chocolate. Embaixo, pode ser, porque vai te dar a sensação de não fome para você conseguir ter um movimento. Você comeu antes, você já está com a energia ok, já está com reservas de energia boa e o chocolate vai te dar aquele confortinho para esperar umas duas horas, que é esperar totalmente esvaziamento gástrico, esperar diminuir os nervos de açúcar no sangue para você repor. Então, o chocolate embaixo e o açúcar mais simples lá em cima. Quer dizer, no dia, um dia antes da montanha, no dia de montanha, evitar comida gordurosa. Isso, isso. O xambô costuma levar tangue, então, não é mais recomendável. E o xambô, não leve mais tangue. É para dar gostinho na água? Obrigada, Tânia. Imagina, obrigada. Tânia, só complementando uma pergunta, existe relato de que gel aumenta a quantidade de gases e gases lá em cima na montanha é bastante desconfortável e muito comum. As pessoas reclamam disso. Existe essa correlação entre os sachês e gás? Sim, sim, existe. Os carboidratos, eles são obstipantes, a gente tem que pensar no intestino e na energia, pensar em tudo. Então, se a gente tiver, vou colocar de maneira mais prática, uma concentração acima de 10%, ou seja, se eu colocar um gel de carboidrato com 20 gramas de carboidrato e tomar água inferior a 200 ml, eu vou ter menos água, a concentração desse gel no meu estômago com água, porque eu tenho que colocar água depois, não é só ele que tem que pôr água. Se eu tiver mais gel do que água, aumentou a concentração, causa uma fermentação, essa fermentação desequilibra minha microbiota e produz gases. Além do que o Nilson falou, dos artificiais que são feitas com adoçantes, com açúcares que também fermentam. Então, ou ele tem que ser mais natural possível, tem marcas que já tem isso no rótulo, como orgânico e natural, ou sempre colocar um número de água maior do que a quantidade em gramas de carboidrato. Então, se eu tenho 20 gramas de carboidrato, eu coloco 300 de água e não 100, e não 200. Eu não posso ter 10% de concentração, a concentração tem que ser 6, 8%. Então, essa conta é fácil. Se eu comer 20 gramas, eu coloco 300 de água para diluir bem e aí não fermenta. Porque, particularmente, em dia de cume, a gente também tem essa alimentação, que é a alimentação da água que a gente leva. então, daí fica, mas é isso, não tem situação perfeita, tem que balançar as duas coisas, as três, as cinco coisas. Tá legal. Mas você sabe que uma coisa que dá certo também para algumas, mas tudo vocês têm que fazer o teste antes de chegar na montanha. Tem que fazer os testes disso tudo nos treinos de condicionamento, né? Para ver como é que seu corpo reage. Mas para algumas pessoas, até as balinhas de goma mesmo, guloseimas, docinhos, vale para você, Nilson, fica no lugar do chocolate. As balinhas de goma às vezes são mais eficientes para isso. A base é goma de carboidrato mesmo e tem açúcar. Então, às vezes, dá menos gases. Jujuba, 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 pode ser, pode ser uma saída. A gente leva rapadura. Ricardo Lima. Jujuba é melhor, hein? Eu também acho. Oi, Tânia. Primeiramente, parabéns pela palestra. Muito legal. E uma dúvida. A gente faz alguns treinamentos com alguns atletas, algumas pessoas e aí fica aquela preocupação de perder peso, perder percentual de gordura e a gente sabe que na montanha, em alta montanha, é necessário você ter uma reserva maior. Qual seria o ideal para uma expedição? Cortou o finalzinho, Ricardo. Para uma expedição de alta montanha, qual que seria o ideal em relação ao percentual de gordura? Porque quando a pessoa começa o treinamento, Uma coisa que também eu tinha pensado em colocar, mas eu achei que ia ficar muito longo, tinha muita informação, eu queria mais ouvi-los do que ficar aqui fazendo aula. Era só para ter um fio condutor da nossa conversa mesmo. E uma coisa que eu acho importante, que eu queria ter colocado, desse preparo também é clínico, não só condicionamento físico. Então, ter exames de sangue para ter certeza que não tem anemia, que não tem nenhuma deficiência nutricional, isso é muito importante, tem que estar muito bem adequado todos os níveis bioquímicos. E o percentual de gordura. Um percentual de gordura muito baixo, provavelmente, não vai ser capaz de produzir energia para a longa distância. A gente falou que esse metabolismo aeróbico de longa distância vem da gordura corporal. E muitas pessoas experimentam até uma perda de peso quando voltam da montanha, porque de fato, tem o fato de comer menos, a alimentação é diferente, em menor volume, e ainda usa a gordura corporal para manter o calor e manter a produção e manter a produção de energia. Então, o ideal é não ir com 10, 12% de gordura corporal. A gente trabalha acima de 15% para homens e acima de 18% para mulheres. A não ser que já esteja completamente condicionado, já faz isso muitas vezes, tem 12% de gordura, mas já está tão condicionado que isso não lhe custa nada, não custa fisicamente falando, lá em alta montanha. Mas, para quem está experimentando, começando, a gente prefere ter uma preservação, sim, da camada de gordura na produção de energia de longa distância, que é muito importante. Então, 15, 18 são números mínimos. E máximos? Em uma quantidade máxima, qual que seria a ideal? Máxima, não pode chegar na obesidade, porque a gente tem uma compressão da gordura no diafragma e, portanto, a capacidade respiratória fica mais difícil. Então, muitas vezes, esses preparos para fazer uma viagem dessa também é para adequação de peso. É para baixar o peso para ficar próximo, o mais próximo possível desses números que a gente falou. Mas vamos supor que tenha lá uns 35% de gordura corporal, que é bastante alto, é um nível de obesidade de grau 1 e que, provavelmente, se não tiver um bom condicionamento, não vai ser fácil de fazer. Ou não. A gente também não está aqui classificando as pessoas como se estiver acima de peso não pode ir. Não é isso. É que, às vezes, para a primeira vez, um percentual de gordura alto pode causar mais fadiga. E a gente quer evitar isso. Então, a gente vai baixando se a gente tiver dois, três, quatro meses antes da ida. importante para a gente baixar o máximo que a gente puder. Se perder 10% desse total, que está aumentado, tinha 35, foi para 25, já está excelente. Perder 10% do seu peso muda tanto no organismo que é capaz de mudar até os níveis de pressão arterial. É muito importante. Então, não precisa ficar extremamente magro, mas ter uma perda que resulte em resultados positivos para essa modalidade esportiva. Obrigado. Regina, obrigada a você. Tânia, antes de eu seguir com as pessoas que estão inscritas, eu queria fazer uma pergunta minha. Um ano atrás, duas pessoas que foram ao campo base do Everest, dois homens de mais ou menos 50 anos, bastante boa forma física, os dois vieram com a instrução do nutrólogo, dois profissionais diferentes, de comer 14 ovos por dia. E essa coisa dos ovos, ela passou do grande bandido para não sei como é que está. Então, me gostaria que você comentasse um pouquinho a respeito de... Antigamente, mais de dois ovos por dia, você morria em um mês. Era o que você acreditava. Como é que está hoje em dia? Os 14 ovos eram na montanha? Na vida deles, eles mantiveram na montanha, no trek, no campo base, são 16 dias, e eles comiam, eles tentavam comer entre café da manhã e jantar, tentavam comer essa quantidade de ovos. Além de outras fontes proteicas? Além da dieta normal. Logicamente, que comendo seis, oito ovos num jantar, não sobra muita fome para todo o resto, mas eles tentavam manter essa quantidade e eu achei estranho. Vamos só, eu vou começar de uma conta matemática para depois falar, transitar pelos outros pontos dessa questão. Se a gente estava pensando em colocar 1,4 gramas de proteína por quilo de peso, eu vou usar uma conta simples, vou fazer um número alto aqui só para a gente ter uma conta rápida, tá? Então vamos supor, um homem de 100 quilos com 1,4 gramas de proteína por quilo de peso, vai precisar comer 140 gramas de proteína por dia, é isso? 140 gramas de proteína por dia. Um ovo tem 7, então, sei lá, ele comia 14, 70, 10 tem 70, mais 4, 28, 98, ele comia quase 100 gramas de proteína por dia. Se ele não pesava 100 quilos, muito provavelmente essa quantidade de ovos já superou a quantidade de proteína que o corpo dele precisava. Por que eu estou falando superou e é ruim? Muita proteína acima do nosso peso corporal e eu de forma alguma estou julgando a conduta do profissional, de forma alguma. Estou só usando aqui uma pessoa aleatória para a gente fazer esses comentários. Então, se a gente come muita proteína, acaba usando proteína também, os esqueletos de carbono da proteína, dos aminoácidos, também viram energia. A gente tende a comer menos carboidrato, tem menos fome, come mais proteína. Ótimo, nosso corpo é perfeito, ele é adaptável, ele faz isso, ele usa a proteína como energia também. Só que o resto metabólico disso é amônia, e a amônia é tóxica. A amônia tem que ir para o fígado, ser reciclada no ciclo da ureia, voltar para a corrente sanguínea, cair no rim para ser filtrada, e aí vai para a urina. Então, pessoas que comem muita proteína, tem um xixi mais fedido, tem a urina mais fedida, que é um sinal de que você está perdendo mais amônia para o bem externo. Mas tudo bem, o corpo é capaz de fazer isso. Se a pessoa não tiver nenhum problema hepático, nenhum problema renal, tudo bem, mas a gente não garante que o resto da vida vai ser assim. Então, o ideal é a gente não comer mais proteína do que o meu corpo precisa. isso é um ideal na cabeça de um nutricionista, a gente ter os equilíbrios. Agora, ainda na cabeça de um nutricionista, qual é o prazer que a gente tem de eleger uma única fonte de proteína quando a gente viaja e tem outras experiências gastronômicas? Então, o ideal é fazer até uma ideal da vida, da cultura, do conhecimento, alimentar, que é você ter variedade. Cada alimento, não existe um alimento perfeito, não tem nenhum alimento perfeito. Cada alimento tem uma composição química diferente que se completa com o outro e faz com que o organismo ganhe mais densidade nutricional. Então, se a gente for eleger só o ovo como proteína porque o indivíduo é ovo ou vegetariano, tudo bem. Se ele for ovo ou lacto vegetariano, também tudo bem. Agora, se ele for onívoro e ele come qualquer outra fonte de proteína, a gente poderia assim variar essas proteínas. E voltando para a pergunta base que você fez, só fiz esse comentário porque eu acho um desperdício alguém não comer variedade de alimentos, tem tanta coisa boa para a gente comer. Mas voltando para o vilão e para o mocinho, sim, a gente foi muito mal, eu tenho 35 anos de profissão e a gente, e a minha formação era de um ovo por semana, não era nem de dois, era de um. Porque nos anos 80, quando eu me formei, a gente tinha conhecimentos cardiológicos muito recentes e eles todos apontavam, as pesquisas apontavam naquele tempo, que o colesterol dietético era o grande vilão cardiológico. Depois dos anos 90, 2000, descobriu-se que 70% do colesterol circulante na corrente sanguínea é produzida pelo próprio fígado. O alimento só contribui com 30% de todo o colesterol que a gente tem na corrente sanguínea. Portanto, não é o alimento que provoca um aumento desenfreado de colesterol, mas provoca o desequilíbrio. Ou seja, se eu comer mais gordura trans, mais gordura saturada e não comer gorduras poliinsaturadas, sim, eu vou ter meu LDL, que é a fração ruim do colesterol, muito aumentada, e meu HDL, que é a fração boa, muito diminuída e tenho riscos cardíacos. Agora, se eu tenho o colesterol aumentado, perto dos 200, mas com o HDL, que é a fração boa, bastante aumentada, me protege. Então, o ovo agora só é retirado se a pessoa estiver em tratamento de diminuição da desliquidemia, da diminuição do colesterol. Se ela não estiver em tratamento disso, a gente pode comer ovo todo dia, pode colocar dois ovos mexidos no café da manhã todos os dias, que não vai alterar cronicamente seu nível de colesterol. Altera agudamente, mas o nosso organismo é capaz de compensar. E o exercício físico é a melhor maneira de se compensar isso. A gente produz HDL, aumenta HDL com o exercício físico e a gente já tem um grande protetor cardíaco que dá para comer o ovo. Perfeito. Muito obrigado. Carla? Carla? Não? Mário? Boa noite. Boa noite, Mário. Desculpa, eu peguei, eu tive um probleminha aqui e só cheguei no final da sua apresentação, depois eu vou até escutá-la toda na gravação. Estou hipertenso e às vezes eu vejo, eu faço trilhas básicas comparadas a que eu vi aqui, travessias, a própria Teresópolis e outras travessias desse gênero aqui no estado do Rio de Janeiro. Eu tenho 53 anos e o que acontece é que muitas vezes a minha recuperação de energia demora um pouco. Eu costumo comer barras de cereal, bananadas, amendoim, mas eu vejo que demora um pouco. Aí eu comecei a tomar malta dextrina, no final da caminhada à noite quando eu vou dormir eu tomo lá o meu whey protein, o carboidrato, mas eu vejo que algumas pessoas usam o sal e eu vi você falando de cápsula de sal e eu estou hipertendo. Você acha que o sal pode me ajudar a conduzir esses eletrólitos? Não sei se eu leio o nosso contato, se eu estiver falando de esteira, desculpa, mas o sal pode me ajudar de alguma maneira a ter essa melhora em conjunto com a outra alimentação que eu estou usando e eu sei que eu tenho que é um sal máximo. Sim. Mário, as suas filhas são de quanto tempo? Assim, às vezes eu ando oito horas, nove horas, dez horas, aí eu durmo, aí eu acordo no dia seguinte e ando mais oito ou nove horas. Oito horas num dia? Num dia. Aí eu dou um momento por três dias. Então, eu acho que tem duas coisas. A primeira é a proteína, porque você acaba colocando todo o carboidrato para te dar energia durante o esforço, mas pelo tempo de esforço, fora desse tempo, você não tem condições de colocar toda a proteína que você precisa. então recuperação também precisa de proteína, se você vai ficando cada vez mais fadigado. Essa proteína falta substrato para a tua recuperação também, não só de carboidrato. Mas para o carboidrato, para você sentir a energia imediata, muito provavelmente sódio também esteja faltando para fazer essa pressão de absorção. Então, se tiver calor, se você está suando muito, muito provavelmente é água com sódio e o carboidrato fazem a pressão no intestino para ter a melhor absorção. Acho que tem que dar uma revisada em tudo que você está comendo durante o dia da trilha e na véspera da trilha para saber se não está faltando nada. Porque não é só o carboidrato, tem as vitaminas do complexo B, que no comecinho, você não estava aqui, a gente falou isso, as vitaminas também fazem a produção de energia. e quando a gente prioriza mais carboidratos refinados, a gente comer mais batata, mais arroz, mais macarrão, até que tem um pouco de complexo B, mas mais pão branco, porque é um carboidrato de fácil absorção que vai produzir energia mais rápido, a gente diminuiu o complexo B que também entra nessa engrenagem. Então, muitas vezes faltam outros alimentos que não só o sódio, acho a proteína importante para você rever, porque são oito horas de trilha, mas às vezes está faltando até essa combinação de tudo, de você colocar mais grãos, mais proteína, mais vegetais, para ter os minerais e potássio também e ainda colocar uma pastilhinha de sal se você estiver numa trilha com muito calor e muita perda de água. Está ótimo. Obrigado pelas orientações. Imagina. Herbert. Oi, Tânia. Boa noite. Está me ouvindo? Está bem longe. Deixa eu ver onde você está. Herbert, veio, veio. Ah, está bom. Bom, eu, desde que eu nasci, eu não como nada doce. Manel deve lembrar disso aí, nas caminhadas que a gente fez. é, eu tenho intolerância à frutose, tá? E, na verdade, é uma enzima, né? Que quebra a frutose, tá? Então, eu tenho uma dificuldade imensa com a alimentação, principalmente em lugares mais distantes, porque nem sempre eu encontro o alimento adequado. Até mesmo o pão, que eu gosto muito, às vezes, a massa é um pouco doce e eu não como. E, assim, nós somos cinco irmãos e três não comem. só que eu sou o que percebo mais isso, tá? Tenho mais intolerância. Então, isso torna a viagem o problema. Quando eu vou fazer as viagens com o Manuel, eu tenho que saber para onde eu vou, o que eu tenho para comer, porque é uma dificuldade. Então, é uma dificuldade para você botar na mochila, porque você até falou aí no pó de carboidrato e tal, mas a maioria que eu conheço é doce, porque é adoçado justamente para as pessoas e eu não vou conseguir fazer. E aí, o que você pode me ajudar, Nilson? Esse é um erro metabólico, é genético, você já nasceu assim. Não é tão raro, a gente atende alguns casos assim, com criança é mais difícil, não sei quando você descobriu, provavelmente era criança. Beber, beber. E a gente tem que fazer toda a limitação. Nesse caso, não é que você vai ficar sem carboidrato, você não tem a enzima que vai quebrar o carboidrato para também chegar em frutose. A frutose é uma das partículas menores do açúcar, glicose, frutose e galactose que vem do leite. Então, você não tem essa capacidade, você nem vai usar. Se tiver a frutose pronta no alimento, seu corpo não sabe usar isso. e aí ele vai querer tirar. É exatamente isso que acontece. Seu corpo rejeita. É, rejeita. Então, todos os carboidratos muito complexos que vão possivelmente ter na sua composição um derivado que se quebre em frutose, você não pode comer. Então, os alimentos, eu acho que você já sabe disso, mas os alimentos que você pode comer como fonte de carboidrato são os grãos de leguminosas, os feijões, as ervilhas, as lentilhas, porque daí eles não têm essa derivação, não vão promover a produção de frutose. Agora, fruta, legume... Nenhuma, nenhuma fruta. Não. Nunca comi. Então, talvez, pensando no que você vai comer, eu acho que você seria um grande candidato a levar alguns pós de ervilha e de arroz e de proteínas vegetais, misturas vegetais que não tenha nessa composição carboidrato. Que não tenha? Para te ajudar fora de casa, nas viagens. Que tenha, né? Que tenha a composição de carboidrato. Que tenha sem a frutose, que seria de ervilha, por exemplo. É. Mas que tenha na composição quantidade de carboidrato também para virar energia, senão você vai ficar sem carboidrato. E ele não é doce? Escolha do carboidrato que só pode ser de grãos e não de frutas e legumes. Ou de misturas que tenha isso, né? E ele não é doce? Não. Tá bom. Não. Não tem sabor doce. Tá bom. Obrigado, Tana. Imagina. Carla, eu tinha chamado antes, mas eu não te escutei. Oi, tá escutando agora? Agora sim. Oi, Manoel, tudo bem? Tudo bom, Carla? Tânia, obrigada, viu? Pela aula, foi ótimo. Eu tenho um problema sério que é eu não tenho fome. Nunca. Eu não tenho fome a 800 metros aqui em São Paulo que dirá na montanha. No EBC e em 2018, toda vez que o Manoel parava para a gente comer era um sofrimento porque eu não tenho fome. Então é impossível, é inimaginável para mim comer de hora em hora. tipo, comer uma banana, uma barrinha de hora em hora, não adianta, eu não consigo comer. Então a minha pergunta é, eu consigo, em vez de comer nessa quantidade, nessa frequência, eu consigo diminuir o tempo, é, tipo, aumentar o tempo, desculpa, e aumentar a qualidade do alimento nessa hora. porque não tem como, é impossível. Eu como muito pouco. Além de eu não ter fome, eu como muito pouco. Não tenho restrições, eu não gosto do doce, por exemplo, não por restrição, por não metabolização, mas pelo paladar mesmo. Então é bastante complicado. Então essa é a minha dúvida, eu posso aumentar o tempo de dieta, de alimentação, aumentando a qualidade do alimento, tendo uma coisa mais equilibrada, mas num tempo mais espaçado entre uma ingesta e outra. Sim. E o que mais nos preocupa com a inapetência, Carla, é exatamente você não atingir a quantidade de micronutrientes, vitaminas e minerais que nem tem fornecimento calórico, mas que são importantes na regulação do metabolismo, na produção de sangue, dos anticorpos e tal. E dos hormônios também. Então a gente acha que assim, para pessoas inapetentes, o mastigar é um sacrifício, né? Você olhar para o prato e ter que enfrentar aquela montanha de comida, mesmo que não seja uma montanha, é um enfrentamento trabalhoso, difícil, porque você tem um comportamento diferente em relação ao alimento, não tem certo ou errado, mas sabendo que nosso organismo precisa de alimentos, precisa de nutrientes, a maneira mais fácil que a gente tem de corrigir isso é tornar as suas refeições mais líquidas e pastosas, que seriam mais fáceis de concentrar nutrientes. Então uma refeição da manhã e uma refeição intermediária, ela pode ser uma combinação de um líquido com mais um carboidrato que pode ser de aveia, de alguma farinha mais saudável, um floco mais saudável, e aí uma fruta, quer dizer, quando você mistura tudo e torna aquele sabor agradável, um cheiro agradável, uma cor agradável, que não te dê trabalho para comer, você consegue carregar um monte de nutrientes de uma vez só, isso é importante. E aí você pode esperar três horas, quatro horas para se alimentar de novo. Então só é importante que você consiga concentrar nutrientes naquela forma. Eu acho que pastas, pastosos e mais líquidos são mais fáceis para essa combinação. Ótimo. Não, chegando a comer de três em três já facilita bastante a minha vida. Pode, pode. Não tem problema de mastigar, não é isso? Eu não tenho fome, simplesmente. Eu sou médica, eu sei que eu tenho que comer, mas eu não tenho fome. Eu como por obrigação mesmo. Mas eu acho que fazendo esses shakes, essas coisas mais, mais o pó, né? Porque na montanha é mais complicado a gente levar coisas mais líquidas e gel na água. Não gosto. Muito insuportável, muito doce, né? Não gosto. Mas já facilitou bastante. E aí você já faz uma reserva e aguenta três horas. Não precisa ficar naquele fracionamento de hora em hora que não te dá nenhum prazer. Perfeito, ótimo. Tá ótimo. Obrigada. Imagina. Oscar? Olá, está me escutando? Estou escutando alguém? Sim. Está me escutando? Sim. Maravilha. Boa noite, Tânia. Tudo bom? Parabéns pela palestra. Muito obrigado por todas as... Obrigada. Obrigada. Ingestão calórica durante uma travessia, uma trilha. E a terceira grande pergunta que eu tenho aqui é suplementação com polivitamínicos. Você mostrou a importância, a relevância desses microintrientes durante a alimentação e é difícil a gente conseguir uma alimentação como essa numa montanha por conta de disponibilidade alimentar fácil e até mesmo uma questão de carga de peso. Esses suplementos polivitamínicos seriam uma alternativa interessante para os complexos de vitamina B12, vitaminas e afins? Se sim, como que seria? Teria algum horário específico para a ingestão? Teria que ser dentro desses prazos de uma em uma hora? As recomendações que esses polivitamínicos têm? Uma cápsula por dia, coisas do tipo? E a última pergunta é nas refeições mais firmes do dia. Eu tenho uma dificuldade peritoral com essas pausas mais curtas e as alimentações em momentos mais pausados. No final de um dia, de travessia, geralmente, agora eu posso parar, eu vou comer tempo, eu vou ter um período maior para absorver esse alimento, eu vou ter uma noite de sono e um momento de manhã, pré-atravessia. Que tipo de alimento seria interessante para não gerar mal-estar? Obrigado. Imagina, falhava um pouquinho, então se eu não entendi alguma coisa, eu vou te perguntar de novo, tá? Por favor, por favor. Tá, então, eu consigo lembrar a sequência. A primeira coisa que você pergunta é, uma pessoa se preparando para a trilha, você fala travessia também, né? Isso, isso mesmo, travessia. Travessia água? Não, 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 serra fina, travessia de montanha, serra fina. Ah, tá bom, tá bom. Então, tá, então, se preparar para fazer pela primeira vez, vamos pensar em alguém que ainda precisa ganhar condicionamento, mínimo três meses. A gente tem que ter certeza que a gente teve um tempo para melhorar o condicionamento, melhorar a composição corporal, se for o caso, e ter tempo de fazer as experiências da prova, do evento, ainda em treinamento. Então, como você fala, depois na tua última pergunta, de como que tem que fazer essa alimentação durante a travessia, durante a trilha, isso vai ter que ser testado também antes. Então, é sempre uma conversa de quem conduz o exercício, no caso você e eu, para a gente traçar ali um cronograma, né? Eu, nutricionista, um cronograma de ação. Então, você vai treinar a força e a resistência dele por tantas semanas, a gente faz uma alimentação para aquele momento. A gente vai treinar agora uma velocidade maior, uma finalização, um sprint. Aí a gente faz também uma experiência nutricional para isso. E sempre fazendo uma simulação do que vai ser no dia da travessia ou da trilha, tanto com a mochila, como a bicicleta, como que vai caminhar, o que vai levar, que tipo de bolsa, que tipo de peso e colocar aquilo que a gente quer que ele experimente para o dia para saber se deu certo. Então, com menos de três meses, tem que ser um indivíduo muito bem condicionado em que a gente só vai fazer os testes mesmo mais da viagem. Três meses seria o nosso mínimo para fazer isso. Posso fazer só um parênteses aqui? Essa questão de condicionamento, ela está direta realmente relacionada ao ganho de condicionamento, capacidades físicas e também esses três meses relacionados também, ao ganho do condicionamento e a perda de peso, tem que ser no mínimo três meses? Para essas duas situações, mínimo três meses, sim. Perfeito. Eu posso até não ter a perda de peso, mas para o ganho de condicionamento, sim, sim. Três meses. Perfeito. Para mudar um hábito, quando você tinha perguntado antes assim, quanto tempo ela tem que mudar a alimentação? Para mudar um hábito, tem um número mágico dos 21 dias. Você tem que repetir 21 dias para você mudar o hábito. Como trilhas e travessias não fazem parte do hábito, é um evento da nossa vida para qual a gente se prepara, muito provavelmente eu só preciso mudar hábito para algum erro alimentar muito grave. Por exemplo, usar o Gabriel de novo como exemplo. Meu parceiro de travessia. Ele só gosta de comer pizza e não experimenta nenhuma outra fonte. Não é você, tá, Gabriel? Só estou colocando como exemplo. É meu parceiro de travessia. Eu passo travessia com ele. Mas a gente não vai ter pizza na montanha. Então, a gente tem que colocar outro. Então, a gente vai ter que colocar algum alimento novo que ele não conheça e ele repetir 21 dias para aprender a comer. Então, isso é uma coisa de mudar hábito se ele for muito ruim. Mas duvido que aconteça isso. A gente sempre consegue extrair do hábito de qualquer pessoa algo que caiba na nossa conta, que caiba na nossa lista de alimentos necessários, tanto para o condicionamento como para a montanha. A gente vai traçando com ele aquilo que é factível, que é do hábito, que é da rotina alimentar, da praticidade. A gente vai achar algum caminho. Então, um tempo para mudar a alimentação, eu acho que ela vai junto nesses três meses de condicionamento, de preparo físico, de adequação do peso, vai junto. Me perdi na terceira pergunta. Uma preparação pontual. Uma semana antes do treinamento. A primeira era a relação ao ganho de condicionamento. E agora, a segunda fase seria uma coisa para otimizar o desempenho durante a travessia. Eu imagino um período de uma semana antes. Às vezes, uma dieta mais rica em carboidratos. Ou, às vezes, não sei, vai ser que em proteínas, alguma característica, para melhorar a sua capacidade no desempenho. Existe alguma coisa, alguma correlação? Entendi. Vamos dar um exemplo prático. Ele já está muito bem condicionado. e na semana anterior à travessia, você quer velocidade. A gente tem que cumprir um tempo e você quer melhorar o desempenho para ele ser o mais rápido possível naquela travessia. É um exemplo. Pode ser esse? Pode, pode sim. E aí, você vai treinar a velocidade nessa semana que antecede. Não tem grandes mudanças alimentares uma semana antes. Diferente de uma maratona, por exemplo, que basicamente a gente coloca um prato de carboidrato, de macarrão na vestra, para a gente garantir um boom de glicogênio para aquele evento, para uma situação mais demorada, a gente vai construindo a reserva, o gasto, a recuperação ao longo do treinamento, de tal forma que a gente consiga aumentar a capacidade muscular dele de ter mais glicogênio. Quanto mais condicionado for o indivíduo, maior a quantidade de glicogênio que ele consegue colocar dentro da fibra muscular. O indivíduo treinado, ele tem o dobro de glicogênio de um indivíduo não treinado. Então, se a cada treino a gente conseguir gastar esse carboidrato dele, daí eu vou usar o seu trabalho. Você vai fazer um treino muito intenso com ele, provavelmente até com pouco carboidrato antes desse treino. E aí a gente faz a reposição desse carboidrato. A enzima glicogênio sintetase vai ter esse trabalho de sempre repor mais do que ele gastou. A gente vai estar aumentando o estoque dele, aumentando o estoque dele para garantir que ele tenha mais condições de fazer a travessia ou a trilha. Então, naquela semana que antecede, muito provavelmente a intensidade do exercício já diminuiu um pouco. Você não está na sua planilha da intensidade máxima que você traçou naqueles três meses, a gente está falando de três meses. Você provavelmente só vai dar uma aprimorada naquele condicionamento, talvez um pouco mais de velocidade, você vai corrigir algumas coisas e a gente vai usar, então, nessa semana, provavelmente uma alimentação muito parecida com o que ele vai copiar lá na travessia e na montanha até para a gente ter certeza que vai funcionar. Muito provavelmente. Claro que cada caso é um caso, mas muito provavelmente isso. E aí, quando você pergunta do complexo vitamínico, eu acho que vai bem ao ponto do que a gente está falando agora. Vamos supor que a gente já está se preparando na semana antes da travessia ou da trilha com uma dieta de um lugar, deixa eu pensar lá no Nepal, que a gente tem pouca proteína, que a gente tem alguns caldos quentes, que a gente tem uma cultura alimentar diferente da disponibilidade de alimentos e que a gente sabe que três dias sem uma ingestão adequada de complexo B, a gente não tem mais. As vitaminas hidrossolúveis, elas só duram no nosso organismo, o tempo de vida delas é de três a cinco dias. Então, se eu tiver uma alimentação muito ruim em três dias, quatro dias, essas vitaminas já estão diminuídas e a minha capacidade de energia está diminuída também. Então, sim, um complexo vitamínico que eu sempre penso quando eu não vou conseguir ter essa reposição numa situação de estresse fisiológico é complexo B, basicamente. complexo B só. Não é um multivitamínico. Às vezes, quando a gente compra um multivitamínico de A a Z, eu tenho tanta competição na absorção deles que eu não tenho o melhor aproveitamento. Quando a alimentação ela não é tão ruim, mas pode ter dias em que eu tenha falha de um ou outro mineral, vale a pena a gente usar um multivitamínico, porque mesmo que eles tenham uma competição de absorção, a minha dieta garante o mínimo. Então, muito provavelmente meu corpo vai usar o efeito esponja que ele tem só para aquilo que ele precisa. Mas quando eu corro o risco de deficiência, o ideal é a gente atacar a deficiência. Se eu corro o risco de anemia, eu vou trabalhar com ferro. Se eu corro o risco de ter menos complexo B, vou trabalhar com complexo B. se eu não vou comer nenhuma fruta, não vou ter nenhuma vitamina C, volátil ou calor, a vitamina C das verduras e dos legumes não vão aguentar o preparo de uma sopa, eu vou usar a vitamina C separada. Então, é muito mais importante para complexos avaliar exatamente o que vai fazer falta e o que vale a pena levar. Só o complexo por si só ele pode não resolver. Perfeito, Tânia, perfeito. A parte final da pergunta seria então em relação à suplementação de líquidos. Como que seria essa suplementação de líquidos? Seria interessante aumentar a ingestão de águas uma semana antes? Durante a semana, como que ficaria? Ótimo. Hidratação é uma questão de hábito. A gente precisa criar o hábito da nossa mucosa a perceber que está diminuindo o nível de açúcar, de açúcar não, de água e trazer a vontade de beber água. A sede, que é o nosso mecanismo de proteção contra a desidratação, que é o nosso mecanismo que alerta que a gente está desidratado, é porque a gente já está desidratado. A gente só vai acionar o centro da sede quando as concentrações de sódio já são muito altas no sangue. A gente já perdeu água, ficou aumentada a concentração de sódio. Nosso organismo então nos alerta para tomar água para diluir essa concentração de sódio que está aumentada. Ela é refletida pela concentração de sódio. Então, o ideal é até nem sentir sede, é a gente ter vontade de molhar a boca, vontade de beber a água como uma coisa de hábito, de ficar do ladinho mesmo e tomando o tempo todo. Então, isso para a trilha e para a montanha é muito importante. Não vai adiantar a gente aumentar a ingestão de água na semana anterior porque só vai produzir mais xixi e ele vai ficar super incomodado. Ele vai mentir para você que tomou água e não tomou nada porque ele estava fazendo um monte de xixi à noite que acordava três vezes da noite e aí ele não vai se hidratar direito. Então, o ideal é logo lá no comecinho, três meses antes, a gente está falando de três meses como um período ótimo, já ir aumentando. Ah, ele nem lembra de tomar água. Então, tá bom, a gente começa por um copo. Você tem que tomar um copo para ficar para o teu lado e você vai tomar aos poucos. Depois, dois, depois, três, depois, quatro. Só que não é tudo de uma vez. Não é para a gente produzir os mecanismos de regulação do excesso de água no organismo. É para a gente ter água passando devagar, aos poucos, pelo intestino, absorvendo os nutrientes, vitaminas e minerais só vão absorvidos no intestino grosso por água. Então, eu preciso ter sempre água no intestino. Para fazer cocô, eu preciso de água. eu não posso nunca chegar no nível de sede. Eu tenho que ter água o tempo todo no intestino, molhando as fibras e dando um ambiente propício de absorção de nutriente. Então, não tem uma semana antes. Ele vai aumentar a ingestão de água já quando ele te contratou para treiná-lo para fazer a subida. Perfeito. A última pergunta que eu fiz foi a relação às alimentações, aos momentos de alimentações com maior tempo para absorvação dos alimentos. no final do dia ou no começo de um dia antes de começar a travessia. Essa alimentação, ela tem alguma diferenciação? Ela tem alguma característica específica? Ela pode ser talvez um pouco mais gordurosa, menos gordurosa? O que você pode explorar para a gente nesse aspecto? Pode, pode. A primeira refeição, quando a gente vai começar o processo, ela pode ter um pouco mais de gordura, até porque, como a gente falou, gordura demora quatro, seis horas para ser absorvido, absorvido não, para ter o esvaziamento gástrico total. O processo de absorção começa já na digestão, porque vai aos pouquinhos para o intestino. Então, na primeira refeição, que a gente quer até uma condição de saciedade para a gente ter energia para começar aquele processo, porque depois que a engrenagem está girando, a gente vai, né? Parece que depois dos 10, 15 minutos iniciais, agora vai. Agora a gente já está com energia, está mais fácil. Para qualquer treino é a mesma coisa. Então, a primeira pode ser, a gordura demora muito para digestir, mas ela vai dar essa saciedade e condições para eu começar o processo. Eu vou entrar em fadiga do meio para o final, então a última refeição, muito provavelmente, ela vai ser de recuperação. Então, é importante que ela seja mais rápida. Para a recuperação, eu digo mais rápida, porque eu tenho que explicar uma coisa. Aquela enzima que recupera o glicogênio muscular que chama glicogênio sintetase, ela fica muito aumentada no sangue quando a gente esgota nosso glicogênio por até duas horas, sendo que tem um pico de disponibilidade que é em curva. Então, o pico de disponibilidade dela é por uma hora. Então, o ideal numa recuperação de grande fadiga, de grande desgaste, é ter uma fonte de carboidrato que demore até uma hora para ser absorvido. Então, nesse pós-dia, na última refeição, ter batatas, ter massas, ter uma fonte de carboidrato de recuperação, de fácil digestão é mais importante. Então, se eu posso escolher, eu vou deixar as pastas de amendoim, o amendoim, a pasta de avelã, o chocolate para amanhã. E vou deixar o macarrão, a batata, o arroz, as torradas, os pães para a noite, pensando nessas duas refeições de uma subida, de uma trilha. Tá? Perfeito, muito obrigado. O senhor, como que eu achei? Imagina que eu disponho, obrigada a você. Só uma última, uma análise aqui. Pegando um exemplo comum da nossa colega Carla, que ela falou que tem pouca fome, que tem, que não consegue comer tanto. Essa estratégia, essa lógica, também é válida de comer um pouco mais de gordura de manhã, ou ela se invalida, ou ela tem alguma comparação nesse perfil de pessoa, especificamente dela, no caso. Sim, sim, também é válido, porque já que não tem o apetite frequentemente, se na primeira refeição eu já consegui colocar uma densidade nutricional maior, e aí eu incluo a gordura, sim, já é melhor. Você já tem um volume de alimento com alta densidade nutricional, que vai demorar um pouquinho mais para absorver, para digerir, mas é o tempo confortável para que ela volte a aceitar uma próxima refeição. Sim, também vale a pena. Vale a pena. Muito obrigado. Só isso mesmo. Agradeço. Obrigada. Boas trilhas. Muito obrigado. Tânia, o meu... Eu perdi a conexão agora há pouco e o meu chat esvaziou. Tinha mais uma pessoa que tinha colocado uma pergunta. Oi. Boa noite. Boa noite. Hélio. Olá. Tudo bom, Hélio? Eu estava na fila aí depois. Isso. Por favor. Boa noite. Boa noite a todo mundo. Boa noite, Tânia. Muito bom. Boa noite. Obrigada. Bom, a minha pergunta é curta e são duas perguntinhas, na verdade. Um, a primeira é sobre a sua opinião sobre a glutamina, né? Porque muitas pessoas falam muito da glutamina, que é esse aminoácido, né? Que dá aquela... Dá uma recuperada, ajuda na recuperação, além de ajudar no sistema imunológico, etc. E muita gente fala do efeito, tem um efeito muito bom, principalmente na recuperação muscular. Eu queria saber a sua opinião sobre isso. Saber antes, depois, ou durante o percurso, né? Essa é a primeira, a glutamina. E, por último, é porque existem alguns alimentos energéticos que dão essa energia a curto prazo pra gente, né? Que a gente tá precisando um up na hora de subir ali, tá numa parte mais difícil pra... Duma escalada, duma trilha. E cada um indica uma coisa. Na verdade, eu tenho um grande problema. Eu sou o rei de ir no banheiro, na trilha, na corrida. eu saio pra correr quando eu tô nos seis quilômetros lá no meio da corrida. Número dois? Ah, número dois. Paro no meio do mato lá e pronto, resolvo e vou embora. Então, assim, eu sou campeão, assim. Eu escutei em outra palestra o pessoal falando isso aí, que tem alguém no grupo que também é desse jeito aí. Eu não vou falar quem é, mas eu escutei. Então, assim, caminho, trilha, também é a mesma coisa, assim. Então, assim, com lugares que não tem muito lugar, assim, sei lá, tipo um deserto, sei lá, caminho de Santiago, deserto da meseta, não tem nada, é tudo aberto. Você vai lá e não tem jeito, né? E as pessoas falam muito do, daquele bulletproof, que é o óleo de coco com café, que é pra dar uma energia e etc. Às vezes eu tomo antes de correr ou antes de fazer uma atividade assim, comigo não funciona, assim, dá meia hora de corrida, dá seis quilômetros, sete quilômetros, já tô querendo parar, entendeu? Eu queria saber a sua opinião sobre a glutamina e sobre, eu vi que você falou sobre os alimentos laxativos, tal, etc, né? Então, era só pra complementar esse ponto. Ótimo, ótimo, Macri, obrigada pela contribuição, acho que a gente vai ter um assunto importante agora. Glutamina é um aminoácido não essencial, nosso corpo produz, a gente tem produção intrínseca de glutamina, a gente não precisaria de glutamina, a gente produz com alguns órgãos e alguns outros complexos órgãos consomem, então a gente produz, mas se oferece pra outros processos. O maior consumidor de glutamina no nosso organismo é o sistema imunológico e também o intestino, os interócitos intestinais comem a glutamina. Então, se eu uso suplemento de glutamina, é porque a minha produção está baixa, né? E assim foi uma descoberta ou foi uma sugestão de pesquisa quando se mede o nível de glutamina de corredores de maratona. Mede o sangue, a glutamina está baixa. E aí teve uma, isso é recentemente, nos anos 2000, houve uma desconfiança de que se a gente faz um esporte de longa duração e diminui os níveis de glutamina, eu aumento as chances da janela de oportunidade de ter algum comprometimento de saúde. Ou seja, se eu não tenho a minha glutamina, que é do sistema imunológico em grande quantidade, logo depois do esporte eu posso pegar uma virose, posso pegar uma bactéria e ficar doente. E aí começaram a tirar do hospital, que glutamina é uma suplementação, inclusive de proteção intestinal, em HIV, em câncer, em problemas de diarreia importantes e passaram a tirar do hospital e colocar na academia. Então é melhor o atleta tomar a glutamina porque parece que fica diminuído depois do treino. De fato, não há nenhuma evidência científica em relação à recuperação muscular. Se glutamina é um aminoácido que a gente produz sozinha, ele não tem nenhuma função de recuperação. Estaria mais relacionado mesmo com o sistema imunológico e a gente só teria a opção de uso caso exista um comprometimento importante. E no seu caso, eu acho até que tem. Porque como você tem um metabolismo muito rápido para funcionamento intestinal, isso pode precisar de glutamina até para alimentar o seu intestino e não para o seu músculo. Não estou nem pensando mais no seu músculo porque é um aminoácido não essencial. A gente produz. Você não tem falta de glutamina. isso não existe. Mas se você aumentar a glutamina para melhorar a microbiota, para os interócitos intestinais, uma vez que você tem uma evacuação frequente, isso vai arranhando, vai tirando de lá, eu colocaria a glutamina à noite para você dormir. Não tem nada a ver com treino. Aliás, não deveria ter com treino. Esse é um suplemento que pode ser administrado em outros horários que não necessariamente treino quando precisar. Mas pensa só em imunidade, não é para a massa muscular. E aí você falou de bulletproof, que também ficou bem famoso como uma forma da gente colocar menos carboidrato no exercício aeróbio e isso vale até como objetivo de perda de gordura. Se eu tenho menos carboidrato na corrente sanguínea, a gente falou que o metabolismo aeróbio usa mais gordura como energia. Então eu tenho mais, dou mais condição para o meu organismo usar a minha gordura como energia se eu não comer o carboidrato antes de um exercício aeróbio. Para eu não ter fome, coloco uma gordura que demora para digerir e aí me dá aquela saciedade. No seu caso, não demora para digerir. Essa gordura, ela passa escorregando pelo intestino e provoca uma evacuação. Então para você, pelo amor de Deus, para, não é para tomar. Não é para usar. Você não. Você tem que colocar mesmo um carboidrato que vai prender ali. Não é para colocar nada que solte. Não, é isso mesmo. Tá joia. Não, já parei faz tempo. Eu vi que... Já percebeu, né? Com certeza não funcionava. Dava uma energia, mas o pit stop era certo. É verdade. Verdade. Tá joia. Beleza, Tânia. Obrigada. Obrigada. Bom, eu não tenho mais ninguém inscrito aqui para perguntas, mas se alguém mais quiser perguntar alguma coisa, eu coloco uma outra perguntinha e isso é um pouquinho mais especializado para quem está em alta montanha e está derretendo neve, volta e meia perguntam para mim se a água da neve derretida seria algum problema você consumir água, apenas água de neve derretida. Isso eu já perguntei para você, Tânia, uma vez, mas talvez você pudesse comentar a respeito. Às vezes a gente está na expedição de alta montanha, às vezes a gente fica 30, 40 dias tomando só água de neve derretida. Eu lembro que a gente conversou muito uma vez nos seus últimos projetos que era dos 100 anos da Antártida, era isso? Uma coisa? Exatamente. E aí você tinha um treinó e a gente tinha que fazer um planejamento do que ia no seu treinó. E você que até me ensinou como é que faz para fazer o degelo nessa neve para ter a água. Porque não tem nenhum problema, não. A água vai estar só no estado sólido, mas ela é água. Então, acho até que é mais fácil a gente obter, se tiver um aquecimento, para derreter isso e, lógico, torná-la potável, porque, de fato, tem risco de contaminação pelo ambiente. Mas dá para ser, sim. O pessoal, às vezes, pergunta de, por ser uma água que não tem sais minerais, você teria algum problema por ser, basicamente, uma água ventilada, né? Mas, nesse caso, independente da tua fonte de água, a gente pensa sempre na reposição de eletrólitos, né? Tanto que eu falei ali na minha fala que a gente podia até levar alguns comprimidos de sais. Comprimido de sal não é sal de cozinha, tá? Não é o sal que tem sabor salgado. É uma combinação de eletrólitos, não tem nem gosto salgado, mas enriquece essa água, considerando que a gente precisa de alguns eletrólitos para a formação de energia. Eu acho que a gente nem tem grandes escolhas de água em alguns lugares mais inóspitos. A gente não tem como. Aquela água que a gente encontrou é aquela que a gente vai usar, dependendo da trilha, do local onde a gente está. Então, é melhor levar uma reposição de eletrólitos para colocar na água que você encontrar. Perfeito. E uma outra coisa, em expedições também a gente usa muito comida liofilizada. Ela tem alguma perda? Não. O processo de liofilização é um dos melhores processos industriais de alimento. A liofilização é feita com o congelamento muito rápido do alimento e depois a retirada dos cristais de gelo, não da molécula do alimento. Então, por exemplo, um morango liofilizado, ele tem a forma do morango, ele só ficou seco parecendo uma esponja, porque foi tirada a água por congelamento, diferente de secagem e desidratação, que é por calor. Então, quando a gente desidrata o alimento, deixa ele em pó, ou deixa ele seco, através de calor, eu tenho perdas, porque o calor oxida as vitaminas, os minerais, enfim, você tem perda pelo vapor. Quando é por liofilização, é a melhor forma que se tem de um alimento processado leve. Ele só perdeu a água e ele tem uma perda de nutriente no processo muito inferior à desidratação. A gente pode falar de manter mais da metade dos nutrientes que se manteria num processo de secagem a calor. Então, é a melhor forma. Se tiverem essa oportunidade de comprar liofilizados, porque não são todos os alimentos que são, melhor. Hoje tem no mercado para criança, para lanches da escola, enfim, inovações industriais, frutas liofilizadas, banana, morango, maçã, que é uma maneira da criança levar a tal da fruta, já que a gente sabe que tem menos perdas de nutrientes e aí ter uma maneira mais divertida de comer, que não é a frutinha que vai dar trabalho, que tem que morder com os aparelhos, tem sempre algum comprometimento ali. É só para lembrar que agora está aparecendo um pouco mais de alimentos liofilizados no mercado. E não tem aditivos também, é um processo de preservação do alimento da maneira mais natural possível. Perfeito. Muito obrigado. Sabina? Oi. Oi, oi, Tânia. Obrigada. Muito interessante. Eu comecei tendo um monte de perguntas aqui e no final foi deletando aqui que já foram respondidas, né? Mas tem umas duas, três perguntas. Vamos lá. Você falou sobre a ingesta de alimentos de proteína de origem animal ou origem vegetal. se a gente for escolher origem vegetal, quais são as combinações que a gente tem que fazer entre elas para a gente ter todos os aminoácidos e pelo menos mais parecidos com a proteína animal. E também já ouvi falar sobre a vitamina C misturada com essa mistura de proteínas que parece que ela ajuda na assimilação do ferro, né? Bom, essa é uma pergunta. A outra pergunta é sobre a ordem das categorias de alimentos, né? Do carboidrato, proteína, a ordem durante o dia. Por isso, imagino que é melhor comer primeiro os carboidratos e deixar o acadêmico final. Mas não sei se, por exemplo, você está num momento de muito gasto energético na trilha se continua com essa lógica. E a terceira pergunta, vou esquecer, é se há uma relação de benefício entre a alimentação e a nutrição na montanha e a respiração. E a respiração dependendo de como você respira ajuda à oxigenação dos órgãos, né? Então, tem uma relação com assimilação dos nutrientes na respiração, como que a gente pode usar a respiração na hora da caminhada, que é importante ter um ritmo de respiração controlado e repetitivo, né? Bom, isso aí. Obrigada. Que legal. Primeiro das proteínas, foi a primeira pergunta, das proteínas vegetais, a combinação delas. Um exemplo de uma grande combinação é arroz e feijão. O arroz tem uma deficiência de um aminoácido que está sobrando no feijão e aí tem no feijão uma deficiência que sobra no arroz. Quando a gente junta o arroz e feijão, a gente consegue produzir uma proteína igual de carne, mas nessa combinação, arroz e feijão. e aí na mesma linha, se a gente coloca... Abre o arroz. O arroz tem que ser integral ou pode ser branco? Tanto faz? Não, tem que ser integral porque aí você preserva todos os nutrientes. Quando a gente tem ele muito polido, eu só tenho o carboidrato, eu não tenho mais a forma da proteína que fica na pele, que fica em volta dele. Então, essa combinação e da proporção, na verdade, de dois a três para um, ou seja, de dois a três de arroz para um de feijão. Não é para colocar mais feijão do que arroz. Não que não possa. Só para dar um exemplo de como é essa conta de juntar os aminoácidos que faltam em um para colocar em outro. Chama aminoácido limitante. Então, todo vegetal tem um aminoácido limitante. Da família dos feijões, feijão, lentilha, grão-de-bico, ervilha e soja. Falta metionina, falta lisina, são aminoácidos mais comuns faltantes nesse grupo. Que tem abundância no arroz, no milho, no trigo, na cevada, no centeio, na aveia. Então, se a gente já fizer todo o almoço e jantar, a gente combinar um grupo de cereal com um grupo de leguminosa, eu provavelmente já estou cobrindo a deficiência desses aminoácidos. Isso é importante. Então, não dá, por exemplo, não dá não, né? Eventualmente pode, mas se é uma pessoa vegana, ela não pode só comer uma salada com ervilhas e ela achar que está comendo toda a proteína que ela precisa. Não, não. Eu vou ter que colocar um milho junto, vou ter que colocar um outro grão do grupo cereal para eu cobrir a deficiência daquele aminoácido. Então, geralmente, a alimentação de veganos, eles são feitos de grãos em todas as refeições. No café da manhã, eu tenho que ter aveia, já tenho que ter uma proteína de soja que pode ser em forma de homos, eu posso ter uma proteína de grão de bico que pode ser um, de homos é o grão de bico que pode ser o tofu da soja. Eu tenho que fazer essa combinação, pegar uma derivação de proteína das leguminosas e juntar com a proteína do cereal. Então, isso é muito importante para a gente fazer a junção. E na família dos feijões, dos feijões, feijão branco, preto, vermelho, azuque, carioca, marrom, dos feijões, a gente tem ferro nessa proteína, não tem tanto na ervilha, não tem no grão de bico, tem mais no feijão. O feijão preto é o maior representante de ferro da família dos feijões. Esse feijão, esse ferro que está ligado a uma proteína vegetal, precisa passar por uma oxidação para ser absorvido e entrar na formação da célula sanguínea. Então, essa oxidação vem com a vitamina C. Ela é importante para acontecer uma oxirredução, a absorção e, portanto, a utilização desse ferro vegetal. Ferro metal também não tem esse aproveitamento, sei lá, pessoas que colocam prego no feijão, que colocam panela de ferro para aproveitar o feijão, também não tem esse aproveitamento. O ferro metal tem uma equivalência diferente da equivalência do nosso ferro de sangue, mas, quando alguém chega na consultória falando que põe prego no feijão, eu não tiro, vai que, vai que funciona, mas não funciona. Então, tem que ser o ferro na equivalência do nosso sangue, que é do sangue do animal, ou do vegetal, que quando passa pela oxidação, oxirredução da vitamina C, a gente tem aproveitamento e a absorção. Então, sim, temperar a salada com limão e comer arroz e feijão pode ser uma boa estratégia para evitar a anemia de veganos, por exemplo, ter uma proteína. E aí, da respiração, Sabina, é super importante, porque quando a gente falou que a produção de energia na respiração celular, que é o ciclo de Krebs, é porque a gente usa o oxigênio. Então, para a gente ter um esforço prolongado, eu tenho que aumentar a minha captação de oxigênio, eu tenho que esticar o meu diafragma e aumentar o volume de oxigênio. Então, praticar a respiração, que é muito comum no yoga, que é muito comum em alguns exercícios em que a gente melhora essa expansão muscular para a captação de oxigênio, é um dos fatores mais importantes para melhorar a produção de energia dos alimentos, porque eu vou usar esse oxigênio lá dentro da minha mitocôndria, produzindo energia dos meus nutrientes. Então, quando a respiração é muito curta, eu tenho menor captação, muito provavelmente a minha produção de energia também é diminuída. Eu tenho menos capacidade de oxidar os nutrientes que eu comi, que eu até tenho no meu organismo, mas eu não tenho aproveitamento total da energia deles, porque faltou o oxigênio, faltou o fogo, na verdade. O meu combustível está lá, a minha lenha é o alimento e faltou o fogo para fazer queimar, que é o oxigênio. Então, Tânia, na montanha, respirações profundas, mesmo que a gente, em algumas situações, não consiga nem respirar profundo, porque a gente está cansado, que difícil, mas a sua recomendação é respirações profundas, não é isso? É, sim, mas quando você não consegue respirar na montanha, agora aplicando esse conhecimento para a montanha, que foi o que eu falei, acho que para o Nilson e para alguém, que a gente coloca o carboidrato no final, quando eu não tenho mais oxigênio para usar, meu ambiente não oferece quantidade suficiente, eu tenho capacidade pulmonar, eu tenho treinamento para isso, eu tenho a minha respiração boa, mas eu não consigo, ele é rarefeito, eu não tenho oxigênio suficiente. Nesse momento, a produção de energia para a gente conseguir terminar esse trabalho, tem que ser do carboidrato, porque o carboidrato não precisa de oxigênio. O metabolismo sem oxigênio, que chama anaeróbio, ele é feito, ele produz energias, custa só do carboidrato. Então, por isso que é bom, acho que foi por isso que eu falei, que eu deixaria as balinhas de goma, deixaria os sachezinhos de carboidrato para o final, lá nos 5 mil metros, porque eu não preciso de oxigênio para oxidar aquele carboidrato. Ele entra no processo anaeróbio, portanto, com respiração curta, com menos oxigênio e com nutriente no sangue, eu consigo terminar. Espera-se. Legal, Tânia, muito obrigada. Muito boa explicação. obrigada a você. Obrigada. Tânia, não sei se é nenhuma pergunta de nutrição, mas é uma coisa que eu sempre fico curioso, eu já tinha esse conceito da mistura do arroz com feijão de se complementar em termos de proteína. Você acha que isso aconteceu por acaso? Foi alguma coisa que de alguma forma entrou na cultura de comer esses dois tipos de alimentos? Você tem alguma teoria a respeito disso? A gente acha, pela cultura alimentar brasileira, que foi por acaso mesmo. Quando a gente começou a descobrir qual o perfil de aminoácidos dos vegetais, isso tudo é uma ciência muito nova. A gente não tinha equipamentos suficientes para mapear os aminoácidos de todos os vegetais e hoje a gente tem cereais que vêm de outras culturas, o tefe, a quinoa, que entrou muito na nossa cultura também, foi muito bem aceita, mas são de outras culturas, então a gente não conhecia todos os perfis. E aí, por acaso, a dieta do brasileiro, quando a gente faz, quando a gente traça o perfil de proteína, de composições vegetais, que é mistura arroz e feijão, é a melhor do mundo. É a única, a única não, né? Eu acho que já tem algumas culturas que também fazem isso, acho que na Bolívia eu comia arroz e feijão também, mas arroz e feijão é muito brasileiro, foi por acaso e é uma perfeita combinação. Talvez tenha feito tantos sobreviventes aí no Brasil em função de comer só arroz e feijão mesmo. Perfeito, obrigado. Oscar? Presente. Última pergunta, em relação a quais os intervalos durante a profecia, durante a trilha, existe alguma recomendação na questão de alimentação? Intervalos, parar durante o dia para comer, para se alimentar, alguma coisa mais específica? Durante, né? Durante a trilha. Sim, é claro que às vezes a gente não consegue nenhum lugar para isso, a gente quando, sei lá, mas em provas de aventura que acontece isso, que você tem que parar só onde der, tem situações que você não consegue parar, mas quando você tem uma trilha que você consegue mapear e fazer um plano de paradas, dá para aguentar tranquilamente quatro horas, desde que você tenha essa boa alimentação anterior, tem uma hidratação constante, dá para manter quatro horas para parar, todo mundo junto, ou alguém se espera, sei lá, e consegue fazer uma refeição. Esse é o prazo, esse é o prazo que, na verdade, é o tempo que dura nosso ciclo, microciclo, de glicemia. Então, depois de quatro horas, a gente já começa a sentir fadiga, já começa a sentir a falta de energia. Então, quatro horas é um bom período para a gente colocar como máximo, mas se você está num lugar que quatro horas vai estar num ponto que não deveria estar, que é parar antes, também não tem problema. Mas se você colocar um prazo máximo, quatro horas é um bom plano. Perfeito, obrigado. Imagina. Acho que o Mac também quer, né? fazer a saideira. É, porque Mac é o nome do computador. É verdade. eu estou achando que você é um Mac. É um Mac, é Big Mac. Bom, mas é só uma perguntinha final aí de saideira. Bom, e aí eu estendo a pergunta ao Manuel aí, que também tem esse know-how e essa experiência maior na altitude. Eu queria saber se acima de 5 mil metros, né, que é assim, que é a minha preocupação, acima dessa altitude, que eu não fui ainda, se teria algum problema pelo fato, eu tenho uma doença que chama hemacromatose hereditária, que o que que é? Eu acumulo ferro, só isso. E aí eu dou o sangue sempre e pronto, acabou, não tem problema nenhum, né? Mas o ferro, você explicou sobre o ferro, né, na pergunta anterior, e eu queria saber se teria alguma complicação, alguma coisa, ou na fadiga, ou no transporte do oxigênio, no sangue, eu não sei o que poderia ter, entendeu? E se vocês têm alguma coisa, ouviram alguma coisa sobre isso. para o Manuel, que também sei que é médico, mas a gente, a melhor forma de tratar o acúmulo da ferritina no fígado é exatamente fazendo a doação. Às vezes está tão ruim que faz até uma sangria, joga fora, ainda até dó, mas a melhor coisa é doar para você diminuir esse acúmulo. Mas, Manuel, eu também não tenho ideia se esse acúmulo faz alguma diferença acima de 5 mil, sabe? Eu pensei na altitude, assim, eu não tenho, assim, eu mantenho o seu controle, é só dar sangue, eu dou o sangue meio normal, só que eu estou, não sei, estou perguntando se teria. É porque o aumento da ferritina aumenta radicais livres, que também causa fadiga, por isso que você tem que deixar. Não tem que deixar. Não sei, eu precisaria pensar ou estudar um pouquinho, uma relação que eu vejo aí é que, quando a gente vai para a altitude, a gente tem um aumento de produção de glóbulo vermelho e com o uso maior de ferro. Então, a única relação que eu consigo pensar é que seria, talvez, até o oposto do que fora. Seria a vantagem. A gente está tendo maior produção de glóbulo vermelho, a gente está tendo maior consumo de ferro, mas eu precisaria estudar a respeito. Não sei te responder. Aliás, é o contrário. você não pode ir para a altitude anêmico porque daí o problema vai ser o contrário. Então, antes de ter esse campo de alta montanha, de altitude importante, é muito importante você saber se você não tem algum grau de anemia. O meu caso é justamente ao contrário. O pessoal fala que é que nem o fato da doação de sangue. No mundo inteiro é permitido doar o sangue com excesso de ferro. No Brasil, não é. aí os caras perguntam por quê? Mas, assim, existe uma discussão em torno disso. Eu acho interessante, apesar do meu estar sob controle, está normal e tal, eu tinha essa curiosidade, na verdade, que é para poder... Se bem que lá no acampamento base é 5, 300, Manoel, você falou? 5, 600. É. A noite mais alta é 5, 150. Entendi. Tá. Beleza. Depois você me diz isso aí. Você vai ter que me carregar. Vou também procurar para ver se tem alguma implicação. A gente vai fechar o ciclo de palestras às quintas. Às terças-feiras a gente está discutindo destinos e às quintas a gente está discutindo esses assuntos de apoio a estar na montanha ou em outdoor. Então a gente teve equipamento, hoje a gente tem nutrição, na próxima quinta eu vou falar de medicina de montanha e na outra quinta vamos falar de treinamento. Então todos esses assuntos eles são complementares. Eu acho que vai ser bacana quem puder assistir as quatro palestras, eu acho que vai ter abordagens diferentes para o mesmo objetivo. Legal. Continuamos aqui com perguntas. Tânia, tudo bem? Senão a gente pode encerrar. Sim, lógico. Estou adorando. Está bom. Delícia. Emerson, você pode, você mesmo fazer a pergunta, Emerson, por favor? Não? Talvez ele tenha saído. Ele perguntou aqui qual seria uma combinação básica e barata de alimentação para um iniciante em treinamento para iniciar trilhas de mais de três dias. Emerson, você está perguntando o que você tem que levar? não especifica. Bom, deve ser, para três dias, o que ele poderia levar de baixo custo? Ele estava online, eu acho que ele acabou de cair, porque ele estava online aqui há pouco tempo, acabei de vê-lo. Ele estava, eu perguntei para ele porque eu vi, ele apareceu aqui para mim. Ah, ele voltou. o microfone dele, Manoel, acho que ele está com... Eu não estou vendo. Ele está aberto, não é? Espera aí. Manoel, ou Emerson. Emerson, Emerson. Cadê o Emerson? Emerson, você me ouve? Não, eu não vejo ele mais aqui, não. Não o vejo. Acho que ele não está me ouvindo, porque ele está olhando, mas ele não responde. Ele está? Você está vendo? Você está vendo? Eu estou vendo ele. Faz sinal aí de joinha aí, Emerson, se você está escutando ou não. Ah, você está ouvindo? Não está ouvindo. Quem? Ah, ele não pode falar, mas ele está ouvindo. Está bom. Está. Então, eu acho que é isso que ele está perguntando, de alguma combinação de três dias. Para três dias, você vai fazer um pouco de falta de proteína, mas provavelmente ele vai parar à noite em algum lugar e aí vai ter que comer bife, vai ter que comer frango, ovo, para recuperar essa proteína. E para, durante a trilha, que a gente já tinha até conversado com um dos meninos aqui que faz trilha também, que eu já esqueci, não guardei o nome, é que a gente também vai levar alguma alimentação para o durante. Então, assim, dá para juntar as informações até do Gabriel, que falou com a gente também. Então, dessas sementes oleaginosas e leguminosas, na verdade, que é o amendoim, ele é bem barato e ele funciona muito nisso. O amendoim sem sal, só para você ir colocando aos poucos, para colocar ali uma gordurinha saudável, que te dá um pouco de saciedade. Aí, de carboidrato, eu acho batata muito fácil. Você cozinhar a batata antes de sair para as trilhas, tem até pacotinhos que se vende no supermercado a vácuo, que também não tem conservantes, não tem aditivos, que é batata cozida, embalagem completamente sem oxigênio, você pode levar para as trilhas, abrir em temperatura ambiente, ela não está cozida, e colocar um pouquinho de sal que você leva num saquinho. É um carboidrato que você enfia na boca, mastiga gostoso, dá para absorver bem, é super tranquilo. E, então, eu já estou falando de gordura e de carboidrato. Água, se hidratar bem, e agora a questão de fruta que você puder levar, o que cabe na sua trilha, se você consegue levar banana, se você consegue levar laranja, para você também só ir chupando um pouco do caldo da laranja, que tem um pouco de carboidrato, joga fora o bagaço se for o caso, é que meleca a mão, também não dá para fazer muito. Mas, só pensando em frutas fáceis que você consegue levar, aí eu vou ter carboidrato da fruta, vitamina da fruta, fibra da fruta, eu tenho gordura boa de amendoim, tenho carboidrato ótimo de batata, que são bem fáceis, e mais do que fáceis, são coisas que são gostosas, que fazem parte do hábito, fica bem fácil de levar. Eu acho essa combinação bem, para iniciante, bem boa. Tá? Só um adendo em relação à batata, na minha primeira trilha do Nepal, muito tempo atrás, eu saí de manhã com um pacotinho de batata cozida, para fazer um passo a 5.300. E daí eu parei para almoçar, e tinha virado rocha, por causa do conteúdo. Congelou. É, exatamente. Então é só, quando não está tão frio assim, batata, eu também acho fantástico. Eu pensei em uma trilha de até 2.000 metros, tá? Um dia desse, você precisa, precisa ir fazer uma trilha de altitude com a gente também. 5.000? 2.500 eu já fiz, mais que 3.000 eu já fiz, mas eu não sei. Eu acho vocês muito heróis, gente. Eu tenho o maior orgulho, inveja e todos os sentimentos para vocês. Eu não consigo fazer isso. Trilha, eu amo fazer trilha. Ficaria 3 dias numa trilha sem parar. Não, sem parar não, porque eu tenho medo da noite. Mas acho que 5.000 é demais, não é não? Não. Vocês não ficam mal? Não, você vai subindo devagarzinho. Eu vou falar bastante de argumentação na aula que eu vou dar. Aí o Nilson ainda me mandou aquelas fotos maravilhosas, eu ficava assim, mas olha que maldito, ele estava fazendo uma pressão para eu ir mesmo, né? É isso, aquilo que, imagina, deve ser sensacional a hora que você chega lá em cima, que você olha tudo aquilo lá de cima, dá uma sensação de poder, né? Deve ser muito, muito, muito incrível, assim, nunca fiz. Gelo também não é a minha grande paixão da vida, posso também lhe dizer isso. Acho que tem vários fatores que não me atraem, mas o esporte me atrai, né? Então, assim, eu posso pensar, mas me convida para uma menor, vai? Não, mas mesmo a coisa do gelo que você está falando, Tânia, essas trilhas que a gente faz, nos trackings, não nas escaladas, mas nas trilhas, mesmo a trilha do campo base, que é a mais alta, ainda assim, a gente não está andando em neve, a gente está andando em neve. É, isso é verdade, é verdade, no campo base dá, é verdade. Eu não vejo nenhuma nenhuma outra pergunta, então, eu gostaria muito, muito... Obrigada pela presença, obrigada pelos elogios aqui, de quem está aqui, obrigada, adorei estar com vocês, delícia. E nós, contigo. Muito obrigado, pessoal, então, até terça-feira que vem, bom fim de semana, fiquem em casa, por favor. Sim, sim. Tchau, gente, obrigada. Tchau, obrigado, Tânia, obrigado, Manoel, obrigado a todos. tchau. Até logo, valeu, valeu. tchau,